Salve, salve, pessoal! Chegando aqui com mais uma live especialíssima no canal do Motorsport.com, dessa vez com uma conversa entre Felipe Mota e o ex-piloto Henrique Bernoldi. Ele que correu pela equipe Arrows nas temporadas 2001 e 2002 da Fórmula 1, também teve passagens pela IndyCar e pela Stock Car Brasil, além de ter sido campeão da Fórmula Renault europeia. O Bernoldi também foi um dos primeiros pilotos da Red Bull na Fórmula 1 e teve histórias muito boas aí no começo dos anos 2000 na categoria, né? Com destaque para um incidente ali com o David Coulthard no GP de Mônaco. Ele ficou travando, o Coulthard não ficou muito feliz, no fim das contas o Michael Schumacher meteu a colher nessa história. Bernoldi também foi companheiro do Josver Stappen, pai de Max Verstappen, e falou um pouquinho sobre o piloto holandês. Além, claro, de revelar uma história bastante comovente sobre ter escondido um coma para seguir com chances na Fórmula 1. Então, já convido vocês para deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar essa live que vocês assistem a partir de agora. Bernoldi, eu tenho feito lives que eu vou meio que reconstruindo a trajetória, então agora, da onde você está, eu vou voltar lá para trás. Você nasceu onde, Bernoldi? Eu nasci em Curitiba, sou curitibano. Nascido em que ano? É, 78. É até interessante que essa semana eu conversei com o Tarso Marques, e aí eu falei, pô, Tarso, tem um trio aí paranaense, curitibano, você, Tarso, o Zonta e o Bernoldi, e ele contou um pouco dessa história. Mas, curiosamente, nesse momento, a live deu uma oscilada. Então, eu vou perguntar para você, quando você conheceu o Zonta e o Tarso, por exemplo? Bom, eu conheci eles quando eu tinha oito anos. Foi no meu segundo ano de kart. Conheci eles lá no cartório de São José, em Curitiba, que é um cartório bem antigo. Eu conheci eles correndo uma corrida do campeonato curitibano, ou paranaense, não me lembro direito. Então, a gente se conhece desde muito tempo. E, por coincidência, quando os três estavam na Fórmula 1 ou na beira da Fórmula 1, a gente morava na mesma rua, em Curitiba. Quando estavam no Brasil. É, o Tarso até falou que ele e o Zonta eram do mesmo prédio. É, eles no mesmo prédio e eu na mesma rua. O Tarso, eu acho que é dois anos mais velho que você. O Zonta regula a idade ou não? Não, mais velho também. Eu sou mais novo. Entendi. No kart, vocês não chegaram a ser da mesma categoria? Ou foram? Corri, eu tinha oito. Na minha época, corri de sete a quatorze era júnior. Não existia júnior menor, nada. Então, eu com oito corria com eles com dez, onze. Então, não tinha problema. A gente correu junto no começo, no kart. Depois a gente correu de novo na Fórmula 1. E mais tarde, já mais no fim da carreira, no Stockard, GT. Aí foi mais... Você, nessa construção da sua carreira no Brasil, ficou no Paraná há muito tempo. Quando é que você começou a competir nacionalmente? Não, eu corri dois anos em Curitiba, só que no segundo ano eu já... No Paraná. Eu já comecei a... Está ganhando em Curitiba, está ganhando corrida no Paranaense. Então, meu pai falou, a gente tem que ir para São Paulo, porque lá estão os caras bons, né? E, realmente, a primeira vez que eu cheguei lá em São Paulo, eu tinha... Fui no fim de 1986, a minha primeira corrida lá. Foi uma coisa... Eu estava num nível muito para trás. É mesmo? Muito, muito. Eu comecei a correr. Eu fui o primeiro dos três, entre o Zon e o Tarso, eu fui o primeiro a ir para São Paulo, começar a correr direto lá. E, a partir do meu terceiro ano, eu só corri em São Paulo. Eu corri o Campeonato Paulista e o Brasileiro, eu comecei a fazer. E eu comecei a andar bem. Aí, foi... Então, naquela época, se você andava bem em São Paulo e você ganhava o Campeonato Paulista, era a mesma coisa que quase ganhar o Brasileiro, mas porque era tão... Era muito mais forte. Você, nessas idas para São Paulo, quem que era a sua geração? Assim, de outros caras. Pô, eu fui bem novo, né? Então, eu peguei muita gente. No meu primeiro ano, quando eu cheguei lá, o cara da Júnior, né? Porque, imagina, a Júnior com... Uma criança de 7 e uma criança de 14. Um adolescente de 14 corria junto. Então, eu... No primeiro ano, o cara lá da pista da Júnior era o Tony Canan. Ele era o cara. Então, eu saía em treino, eu tentava andar atrás dele para pegar referência, sabe? Foi... Foi... Bem dizer, ele, o Elinho. O Elinho era um pouco mais novo, mas no meu primeiro ano, o Tony era o cara que mais andava na categoria Júnior. O Rubinho ainda estava no kart. O Christian também. Então, era... Eu corri com bastante gente. Eu corri com o Tony no meu primeiro ano lá em São Paulo. Eu corri... Aí, eu disputei o campeonato direto com o Elinho no segundo ano, quando eu fui campeão. Foi, talvez, o meu maior rival do kart. Sem dúvida. O cara que eu mais respeitei, mais odiei. Foi uma... Muitas disputas, assim, erradas. Às vezes, até um pouco fora da pista, mas foi... Eu aprendi muito ali. Fora da pista, por exemplo? Os pais, né? Os pais ficavam nervosos, né? A gente era criança, a gente, tipo... Quem perdia chorava, o que ganhava ficava ali feliz, mas os pais meio que discutiam, né? Aquela coisa de... Mas era saudável, não era nada agressivo, assim. Mas, realmente, a disputa era bem acirrada. Era uma época que o kart não tinha... Não grudava tanto. Então, você... Se você estava na frente e você não tinha um motor tão bom, você, literalmente, podia fazer a corrida inteira fazendo todas as freadas por dentro. E não existia... Ah, o cara está fechando, o blocking... A carnagem era maior, assim. O bico entrava embaixo do kart do outro, jogava para fora. Era bem acirrada a disputa. Oi? Não, eu conversei com o Ricardo Maurício e aí ele contou disso. Curiosamente, a única entrevista que eu não consegui salvar foi a do Ricardo Maurício, que foi um papo muito legal. E ele citou isso dos pais. Tipo, ele falou, pô, o pau ali comia, criou uma rivalidade e tal. É verdade, o pau comia... Comia dentro da pista também. Raramente você ia ver um piloto ser desclassificado. Então, eu acho que... Esses anos que eu fiz no kart ali em São Paulo, correndo com o Tony, correndo com o Elinho, correndo com o Felipe Giafone, com o grande piloto que era um grande amigo meu, o irmão do Julinho Campos, o Marco Campos. A gente corria no Bruno Junqueira. São inúmeros. o Xandamata. Era uma turma muito, muito boa se eu deixar de falar alguém aqui que... Não é porque o cara não andava bem, porque realmente um errinho na tomada de tempo você arriscava a largar em décimo segundo. Era realmente bem acirrado. Então, eu acho que isso foi primordial quando eu fui para a Europa. Porque eu disputava um campeonato que era tão acirrado no kart. Quando eu cheguei lá na Europa, eu era um cara mais, tipo, mais descolado das disputas. assim, sabe? Tipo, eles estavam meio que... A Europa já estava mais... O kart já era muito forte, mas tinha muita regra. Então, eu não podia, talvez, jogar tão duro. Talvez não podia jogar... Não tinha as disputas ali de São Paulo. Então, realmente, isso me deu uma vantagem nos primeiros anos da minha carreira. É até interessante. O Ricardo Zonta acabou de entrar na live. Zonta, daqui a pouco a gente vai chegar naquelas histórias podres que eu tenho certeza que o Bernalde vai contar para a gente. Mas assim, Bernalde, você falou, quando eu fui para a Europa, você foi muito cedo. Eu acho que com 17, 18 anos. 16. 16. 16 anos. Conta para a gente como foi a saída. Foi para andar de kart? Foi para andar de fórmula? Como foi? Se eu contar a minha primeira viagem para vocês, vocês não... A primeira vez que eu fui, foi... Eu acabei de fazer 16 anos e eu fui fazer um teste numa... O Tony tinha corrido na categoria Alphaboxer. Ele foi o campeão do campeonato italiano. E era a única corrida que deixou... Era a única categoria que você podia correr com 16. Então, eu fui fazer um teste lá numa equipe italiana. Não sabia falar inglês, não sabia falar italiano, não sabia falar português. Aí, eu fui e quem me levou foi o irmão do Julinho, o Marquinho. E ele... A gente chegou em Milão. Ele falou, ó, você vai entrar no trem e você vai ficar quatro horas no trem e quando você vê uma cidade chamada Rimini, que é onde é a pista de Mizano, eu ia assistir a corrida, a última corrida do ano lá e depois treinar na terça-feira. Você desce do trem, não demora, desce do trem, vai ter um cara te esperando. E eu, tá, fui lá, não tinha relógio, não existia telefone celular em 94. Então, com um cara de 16 anos, eu fui, desci do trem, não tinha ninguém mais. A estação tava cheia, eu falei, ah, tá, beleza, o cara vai estar aqui. Deu dois minutos, a estação ficou vazia, eu queria ligar pra casa, não sabia ligar pra casa, desesperado. De repente, chegou um cara lá, como você falou, ah, acho que é você, o piloto, né? Eu falei, é, não tá entendendo nada. Me levou pro hotel e era assim, tipo, ficar com a equipe, treinar, não tinha internet, andar de bicicleta, porque não podia dirigir. Foi, foi, foi interessante, uma baita experiência. Ô, Bernold, você, eu vou continuar com a sua, com o seu relato, mas você já citou duas vezes o Marcos, o irmão do Júlio Gomes, do Júlio Campos, e o assistente dele é uma grande tristeza do automobilismo brasileiro, né? Todo mundo fala com muito carinho. Quando teve o assistente, você tava onde? Você lembra? Eu tava. Na verdade, eu até tenho a foto em casa, assim, eu tava, eu tava correndo, foi minha primeira corrida de fórum a Renault, e ele tava correndo, é, contar um pouco, assim, ele morava em Curitiba, então a gente estudava no mesmo colégio. Ele era mais velho que eu, três anos, mas a gente estava no mesmo colégio, disputou a categoria júnior junto, conheci o Julinho desde criança, enfim, a família inteira. Como ele foi aquele que me levou pra Europa, eu mantinha contato com ele sempre. A gente tinha falado na semana da corrida, uns dois dias antes, que era a última corrida dele em Manicurso e a minha última corrida em Monza, eu tava, e eu ia correr em Monza. E ele falou, pô, vamos, uma ideia, sei lá, ir na Eurodizel, eu nunca tinha ido nem ele, vamos ir, então, eu tava correndo, foi antes da minha largada, eu ia, eu ia largar, chegou, ele tava correndo em Manicurso e aconteceu o acidente, um jornalista chegou e falou, você conhece o Campos? Eu falei, sim, conheço. Ele falou, ah, aconteceu isso, eu meio que não acreditei e foi uma... Mas peraí, Bernal, quando o jornalista falou, já tinha a confirmação da morte ou apenas de um acidente grave? Falou do acidente que falou que talvez ele não conseguisse resistir. aí eu mas tava já meio que já começou um boato ali em Monza, eu lembro, eu corri e eu ganhei a corrida, foi a primeira corrida de Fórmula Renault que eu corri do europeu, tinha 40 carros, eu larguei em oitavo, eu ganhei, eu passei o cara na última curva na parabólica por fora, eu ganhei a corrida. e eu me lembro que quando eu passei na bandeirada, a minha equipe era de Monza, então na segunda de enquente tinha um cara lá esperando com a bandeira do Brasil, me lembro que eu peguei a bandeira do Brasil e ele veio muito na minha lembrança, foi um momento emocionante, triste, mas talvez tenha ganho até me ajudado. É, seguindo na sua carreira, você citou a Fórmula Renault, faz a escadinha dessa sua aí da pré-Fórmula 1 e em que momento, quando eu chegar na parte Red Bull, aí eu vou até querer explorar, mas eu queria que você fosse fazer uma escadinha para entender em que horas que fisgaram você. Eu acho que foi, eu acho que essa fisgada pode-se dizer que foi em duas partes. Foi quando eu corri na Fórmula Renault, no ano seguinte, eu corri, o campeonato eram 11 provas, eu ganhei 9, e as outras duas o meu carro quebrou. Então, tipo, o campeonato era bom, não é que eu estava correndo com os caras que eu estava correndo com o Frank Montani, estava correndo com o David Sellens, Sebastião Nijos, que também já faleceu, estava correndo com o Baslanders, estava correndo com muita gente boa e eu ganhei 9 corridas. Eu acho que foi o ano que eu dominei. eu acho que esse ano foi o ano que realmente abriu muita porta. No fim desse ano, eu me lembro que eu tinha oferta de contrato para entrar na equipe de júnior da Benetton, eu tive uma reunião com o Priatore lá na Inglaterra, na Benetton mesmo, de Fórmula 1, na época. Que ano é isso? 96, fim de 96. Eu ganhei as 9 provas e as 11, as outras duas meu carro quebrou, eu não ganhei porque o carro quebrou. ali eu tinha bastante proposta em cima da mesa. Eu tinha uma proposta do Priatore para fazer um contrato longo com ele e eu tinha uma proposta da Beta, fábrica de ferramentas da Itália, para fazer uma equipe direto na Fórmula 3000. Até meu pai achou que seria uma boa eu já ir direto na Fórmula 3000, mas eu recebi uma proposta da Renault para ir correr na Fórmula 3 inglesa pela equipe oficial deles. Então eu tinha essas três propostas. Talvez o Priatore fosse excelente porque foi a mesma proposta que o Weber pegou um ano depois. Todos os pilotos que ele administrou foram para a Fórmula 1 e andaram equipes muito boas na Fórmula 1, mas ele foi um pouco arrogante na entrevista comigo. e a Renault estava me dando tudo. Você vai ser o primeiro piloto, a gente vai levar você para a Inglaterra, o campeonato inglês era mais forte, então eu decidi correr pelo campeonato inglês e a Renault nunca tinha ganho nada. E eu falei, se eu ganhar com a Renault, se eu ganhar a corrida com o motor da Renault, eu vou estar fazendo o meu nome. Bernardo, deixa eu só interromper rapidinho. É curioso você estar falando disso porque eu bati o papo com o Tarso Quarta e ele contou também, ele teve um encontro com o Breatore e tal. E aí ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, ele veio, assina isso aqui, assina isso aqui, não sei o que, não chamou o empresário, não chamou nada, foi meio na surdina, assim. E ele falou, não assinou, não assinou, tretou lá com o Breatore e ele até brincou na live, ele falou exatamente isso. Sabe o que é o pior? Eu me ferrei porque todo mundo que assinou com ele deu certo, mas ele descreveu isso da, assim, não é que da arrogância, é uma coisa muito impositiva. É mais ou menos isso? Tipo assim, eu assino com você, eu tenho 10 aqui, descreve como foi. Foi assim, foi a primeira visita que eu fui em uma equipe de Fórmula 1. Então, eu tinha 17 anos, eu tinha ganho o campeonato de Fórmula Renault europeu, quem me levou na entrevista foi o Cesare Fiore, que era o cara que era o, que foi o diretor esportivo, o diretor técnico da Ferrari durante anos, foi ele que me levou, porque ele estava trabalhando na Ligê que era do Briatore. Ele me levou lá, falou, vem aqui, o Briatore quer você, você vai, que você fez esse ano realmente, mas nunca tinha visto antes. Também achei que eu fui bem, eu ganhei nove provas, alguma coisa certa eu fiz. Aí eu cheguei lá, quando eu estava entrando na sala, estava sendo o Alizi. Então, imagina eu, cheguei lá, uma criança, 17 anos, adolescente, o Alizi sendo da sala e eu entrando. E é importante ressaltar que a Benetton foi bicanteia com o Schumacher em 94, 95, ou seja, estava no auge esse momento aí. Estava sim. Aí o, aí o, o Briatore pegou e falou para mim, ó, você tem aqui uma proposta há oito anos, se você andar do jeito que você andou esse ano, ano que vem você vai estar na Fórmula 1, se você não andar bem a gente vai investigar o porquê, o contrato é esse, foi mais ou menos assim. Só que eu tinha a proposta da Renault e a proposta da Renault talvez, sabe, era um campeonato mais forte, a Renault estava com a Benetton e com a Williams. E, na época, o Christian Konzen, que era o diretor esportivo da Renault Sport na Fórmula 1, tinha meio que acenado que se eu andasse bem com a equipe deles, eles encaminhariam para a Williams, na época. Então, eu acabei escolhendo a Fórmula 3 em inglês, achei o campeão mais forte, eu queria ser campeão em inglês na Fórmula 3, uma coisa que eu sempre quis, joguei fora o campeonato de um jeito que me arrependo até o último, mas... Como foi? Não, foi no ano seguinte, mas nesse primeiro ano que eu fui para a Fórmula 3 em inglês, eu comecei andando bem. Eu, na primeira corrida da minha vida em Donington Park, na chuva, eu classifiquei o Fisapoli, na primeira corrida eu falava 3, tinha Mark Webber, tinha Johnny Kane, Peter Dumbrague, Guy Smith, no grid, tinha N, pilotos bons, Nicolás Minassia, que era meu companheiro, estava há 4 anos já no campeonato, eu fiz a Poli na primeira corrida. Eu errei a largada e cheguei em terceiro. E, depois dessa prova, eu estava indo para o aeroporto porque eu tinha patrocínio da Petrobras. e eu tinha que fazer um evento da Petrobras no Brasil, de publicidade, tinha que ir em uma reunião. E, o, quando eu estava no aeroporto, o Conzen, que estava na Austrália, com a Fórmula 1, me ligou e falou, pô, parabéns pela corrida, pela Poli Position, a vitória vai vir daqui a pouco, alguma, eu espero que eu tenha uma pessoa que vai falar com você. E no telefone era o Frank Williams. E ele falou, a gente vem acompanhando a tua carreira, se você continuar andando, mesma coisa, se você continuar andando assim, você vai guiar meu carro. Beleza, tudo ótimo, está indo tudo bem. Acho que a próxima corrida já era uma em Silverson, conhecia, então, estava tudo bem. E fui para o Brasil, estava em Curitiba, lá, saí, farei uma festa com o meu tio, ele estava dirigindo o carro, ele bateu o carro. e eu fiquei em coma. Aí, eu fiquei três dias em coma, aí, foi uma situação bem complicada, porque, não pude falar, na verdade, não podia falar para a equipe o que tinha acontecido, porque o médico tinha falado do meu pai, e eu estava em coma, então, e provavelmente, nunca mais poder correr, não poder mais fazer um esporte, assim, profissional, realmente nada. Então, eu peguei, a gente não falou para, eu caí do cavalo, eu andava a cavalo, eu sabia que eu gostava de andar a cavalo, a gente falou para a Renault, eu caí do cavalo, machoquei o braço, não posso ir, faltei a primeira corrida, assim, não botaram ninguém no meu lugar. Faltei a segunda corrida, também não botaram ninguém no meu lugar. Faltei a terceira corrida, porque eu não tinha condição, eu dormia, depois que eu acordei, eu dormia 20 horas por dia, eu tomava remédio, gardenal, eu não podia, guiar um carro de corrida. Mas, eu tive que voltar, quando eu cheguei lá, para andar lá na Inglaterra, no meu primeiro treino que eu saí, eu era meio que, eu tinha meio que aquelas manhas do cartas, assim, não gostava, como eu andava bem, tinha feito a pole na primeira corrida, eu não deixava o cara andar atrás de mim, o tempo era meio manhoso, assim, ah, o cara que andava atrás de mim, que a referência eu não deixava, eu tinha o pé, coisa de cartiça, assim, de São Paulo. Eu me lembro, eu voltei a andar, era em Brands Hatch, eu olhei no espelho, eu olhei, era o Weber que estava atrás de mim, ele tinha feito sétimo na primeira corrida, eu tinha quase ganho, eu olhei e falei, ah, pode deixar, não vai acontecer nada, eu já vou sumir, só que eu estava tão lento, em função do acidente que eu tive, do semestre que eu estava tomando, que quando ele deu duas curvas, ele me passou, parecia que ele estava a mil por hora e eu estava a dez, eu não conseguia guiar o carro, eu estava muito ruim, então, eu fiquei andando mal por vários meses, tomando medicamento e ali eu perdi, sabe, eu perdi todo esse momento de estado na fórmula Renault e na primeira corrida, eu perdi tudo isso, eu estava quase sendo mandado embora, porque a Renault não entendia, por que você não anda bem? O que aconteceu? O esquio do cavalo machucou o braço, mas por que você não anda bem? Eu não sabia falar. Mas só uma pergunta, eu entendo que você nem levou a história adiante por causa dessa questão, senão você nem correria, então tinha um medo envolvido aí seu, porque é isso, de repente, o Paulo não vai voltar, perco o bonde e tal, basicamente foi por isso, que você... Eu sabia que eu estava correndo um risco de... Se fizesse o médico, o neurocirurgião que me atendeu no Brasil, falou, se fizer uma tomografia, se fizer um eletro e tirarem teu sangue, você não vai correr. Eles não vão deixar você correr. Então era tudo meio que, sabe, dando um jeitinho brasileiro ali, só que era difícil, porque eu tomando, os remédios que eu tomava eu não conseguia andar bem. Aí chegou no Malboro Masters, eu... Malboro Masters, Macau? Macau? Não, não, Malboro Masters, assim, Zanavor. Ah, Zanavor, Zanavor, tá, tá, tá. Eu fazia uns erros, assim, tipo, eu largava em décimo, chegava em décimo quarto, só que eu fazia a volta mais rápida da corrida. Coisas que não tinha sentido, porque eu não conseguia manter a concentração. E depois o Malboro Masters, eu falei, ah, chega, não vamos tomar remédio, eu sozinho, peguei, joguei tudo no lixo e liguei pros meus pais, falaram, vamos tomar remédios. Quiseram que eu voltasse, que eu parasse de correr, porque eu tava correndo. Duas semanas depois que eu parei de tomar o remédio, tinha a próxima corrida era em Snetaton, e a Renault tinha falado que não ia continuar comigo. Então, beleza, eu tava voltando pro Brasil, uma mão na frente, outra atrás. Eu fui pra Snetaton e fiz a pole. E eu acho que, tipo, sabe, o remédio realmente tava fazendo muito mal pra mim. Então, fiz a pole relargada, cheguei em segundo. Na corrida seguinte, que foi em Spa, primeira vez que eu fui pra Spa na vida, juntou a forma 3 alemã, era uma corrida do campeonato inglês, mas a forma 3 alemã foi, a forma 3 francesa foi, italiana foi, e eu fui na corrida. Então, a Renault começou, pô, eu fui o cara que mais fez pontos nas últimas 5 provas do ano, então, a Renault renovou comigo pro ano seguinte. Eu fui pra Macau, quem ganhou? Quem ganhou? Eu fui em terceiro, fiz pódio, o meu primeiro gol, o Soyal Aayari, não cansei. Eu tava, era sempre, era sempre nessas corridas, assim, que eram mais difíceis, que eram mais difíceis, digamos, quando a gente foi pra Spa, quando a gente foi pra Macau, era eu e o Duduz que tinham começado ali no ano, que eram os rookies, era eu e o Eber, os que melhor andava. Em Spa, eu ganhei, ele fez terceiro, e em Macau, eu cheguei em terceiro, ele fez quarto. O cara, o Aayari, já tinha corrido lá, então, os outros dois já tinham corrido, então, era uma experiência a mais. Em Macau, no primeiro ano, é difícil, eu cheguei em terceiro e todo mundo renovou comigo. a Renault, renovando comigo, eu comecei o ano ganhando tudo. Acho que era oito provas, eu tinha ganho seis já. E tinha o dobro de pontos do segundo colocado. meus principais adversários eram o Darren Manning, no começo do campeonato, o Michael O'Connell, um cara lá da Inglaterra, e na post-shirt corria o Burt e o Haberfeld, brasileiro. A post-shirt era uma equipe que tinha mais, estava melhor acertada que a gente, então, no meio do ano, eles começaram a melhorar, eles começaram a, a conseguir, eu não conseguia mais fazer a pole, e eu estava meio que sob pressão, porque eu queria, tipo, foi uma pressão que eu me coloquei, eu queria provar que eu era o mesmo cara de antes do coma, porque eu tinha isso na minha cabeça, eu não fiquei o mesmo, não ando como antes, eu ganhava tudo antes, agora eu ganho, mas não é tão fácil, então, eu sempre tive isso na cabeça. Então, ali eu comecei a fazer muito erro, isso que foi o arrependimento meu, porque eu joguei duas corridas foras, tentando chegar num cara que não precisava, eu estava em segundo, o Haberfeld em quarto, uma vez, eu estava tentando chegar no Mane, que estava atrás do campeonato, começou a chuviscar, ele tirava o pé numa curva, eu via, porque saía a labareira do escape dele, e eu continuava pé embaixo, continuava pé embaixo, de vez eu tirar mais o pé, para eu chegar em segundo e abrir mais o campeonato, mas eu acabei indo para o mato, eu fiz zero ponto e dei mais pontos para o meu adversário, então eu comecei a fazer esses erros, e esses erros me custaram muito, a Renan me chamou e falou, se você chegar em quinto, em todas as corridas, até o fim do ano, em quinto, não importa quem ganhe todas, você é campeão, e eu era, eu tinha essa pressão, eu falei, não, que chegar em quinto, eu vou ganhar todas, e aí que eu perdi o campeonato. É, o Haberfeld foi campeão, você foi vice, certo? Foi, inacreditável isso, tipo, se ele está escutando, é uma coisa que eu não perderia para ele nem no jogo de xadrez, mas eu perdi. Entendi. Ô Bernaldi, vamos só para clarear o ano, isso é 97 ou 8? 98. 98. É. E aí, beleza, para 99, mantém Renault, Red Bull, como é que ainda está esse pacote aí de opções? Aí eu fiz segundo no campeonato, que foi, realmente foi feio, foi uma vergonha para mim, eu fiz segundo no Marlboro Masters, eu ganhei a primeira prova, só que um cara estourou o motor, então, na eliminatória, o tempo da minha corrida foi mais lento que da segunda bateria, então eu larguei em segundo na final, e eu não consegui passar o David Sellens na largada, e ele tinha um acerto que ele andava mais que eu na reta, e era do Zanibor pequeno, era difícil passar, ou se passava na reta ou não passava, e eu estava, eu vou contar agora porque não interessa, mas eu estava em segundo e eu queria, para eu tentar passar ele eu tinha que dar uma arriscada, tinha que vir e entrar, ia bater e ver quem sai na frente, só que quem estava em terceiro era o Haberfeld, e eu falei, esse cara está ganhando de mim lá no inglês assim, eu bato e ele ganha, eu bato e ele ganha, se eu errar, eu não vou dar um Alboru Matos para ele, então eu fiquei em segundo, e daí no fim do ano, fim do ano eu tinha várias propostas na mesa, porque eu ganhei muita corrida, eu ganhei a primeira corrida de Macau, eu ganhei a primeira do Malboro Masters, eu ganhei oito no campeonato inglês, então eu tinha a proposta da McLaren para a Fórmula 3000, na equipe júnior deles, eu tinha a proposta da Petrobras, que era Williams júnior, para ir para a equipe deles, e tinha a proposta da Red Bull, acabando o campeonato, é óbvio, eu queria ir para a McLaren, eu falei para o Gianfranco de Belles, o cara que me ajudava, que era dono da Tato, que já gerenciava a minha carreira, eu falei, não, eu quero ir para a McLaren, e na McLaren eu fui fazer um teste, nunca tinha ganho no Fórmula 3000, foi um shootout, a gente foi para Paul Ricard, foram vários pilotos, vários pilotos chamados, o Hire, que já era o piloto deles, foi fazer a referência, eu fui o mais rápido do dia, só que eu não conseguia descer do carro, de falta de preparo físico, eu nunca tinha que ir no carro para a 3.000, eu tive que fazer uma saída de 20 voltas, eu tive que andar com um pneu novo, eu estava exausto, eu consegui ser rápido, mas eu estava exausto, e isso, isso eu acho que marcou um pouco negativo, sabe, para mim, porque eu fiquei esperando a resposta deles, e eles falaram, falaram para o empresário, que estava me ajudando, eles falaram assim, o Henrique, talvez seja mais talentoso, sim, mas o jeito que ele perdeu o campeonato, jogando fora, eles falaram, jogando fora o campeonato, ele chegou para treinar aqui com a gente, ele foi o mais rápido, mas ele não conseguiu descer do carro, realmente, eu não conseguia descer, eu estava morto, talvez um dia ele seja um piloto para a gente, não agora, e isso eu senti, eu senti, meio que falei, então tá, vamos para o Williams, fui para o Williams, fazer um teste, já assinado, já o contrato, bem dizer, fui para a Rereza da Fronteira, não tinha propósito físico, era ruim para o propósito físico, Rereza da Fronteira, o Rereza da Fronteira, era muito pesado, e eu falei, por exemplo, o Rereza era metido, ele tinha ganho o campeonato com o Montoya e com o Zomper, então ele estava se achando, ele falou, eu falei, se você tirar um pouco do Caster, eu vou, quando você botar o pneu novo, eu vou conseguir virar melhor, porque perde performance, mas eu consigo virar o volante melhor, eu consigo virar melhor, ele falou para mim, não, meu carro não vai na tua direção, você vem na direção do meu carro, aí eu já liguei para o meu, o meu empresário, eu falei, sabe uma coisa, esses caras são muito mentidos, não vou correr com eles não, peguei ele, a gente ligou para a Red Bull, e antes de eu ir para Macau, naquele ano, eu passei em Salzburg, assinei o contrato, que era um contrato de quatro anos, e aí comecei a minha história na Red Bull. Isso eu queria explorar com você bastante, Bernardo, porque hoje todo mundo sabe o que a Red Bull virou, mas você foi um dos primeiros, se não o primeiro, que você é o primeiro, o Zona está falando, o volante era pesado, o carro era dele, dois anos antes, o volante era pesado, só que eu não tinha preparo físico, ele sabe disso. É muito legal, é muito legal esse papo, Bernardo, como foi com o Tarso, com o Zona, eu também já fiz, porque dá uma perspectiva, muitas vezes, o público de Fórmula 1 no Brasil, ele vê Fórmula 1, e ele avalia o produto final, sem acompanhar a história do Tarso, de eventualmente uma escolha errada, vocês estão sujeito ali, três contratos, azares, sutilezas como essa, pô, eu não sei, eu estava cansado, eu não estava pronto, e tudo mais, e isso que eu acho interessante nessas conversas. Sobre Red Bull, que você foi o primeiro cara a chegar na Fórmula 1 com o logo da Red Bull, isso eu sei que foi, mas quando você assinou com eles, já havia, eu não lembro desse contexto do programa deles, já havia alguns caras, Red Bull, já tinha time, júnior, como que foi? Na verdade, sério, se eu conseguisse prever o futuro, eu me lembro, no dia que eu fui assinar o contrato, literalmente, eu estava pensando, eu estou assinando o contrato com a minha terceira opção, as duas outras que eu queria não deram certo, eu não estava contente, eu não estava orgulhoso de ter ido para a Red Bull, se eu andasse no cara de Fórmula 1, não ia ser uma McLaren, que eu fiz um teste, não ia ser uma Williams, que eu andei com a Supernova, que era a equipe júnior deles, ia ser uma Sauber, sabe, então, tipo, eu estava meio que muito imaturo, realmente muito imaturo, e eu não via toda a, o que estava se formando em volta, a Red Bull era, porque você pode estar até com o Ricardinho, que também foi da Red Bull, a Red Bull era um galpão, pequeno, era legalzinho dentro, mas não tinha nada, eles não tinham equipe, na Fórmula 1 não tinha nada, tinha uma equipe lá, na Alce de Fórmula 3 mil, e eu fui para essa equipe, essa equipe era gerenciada pelo Helmut Marco, o Dr. Marco, que foi a pessoa que realmente gostou de mim, eu acho que o Dr. Marco foi uma situação assim, digamos que uma relação com ele, assim, tipo amor e ódio, assim, sabe, a gente juntos só dava briga, mas ele sempre dava tudo de melhor para mim, ele, sabe, ele me empurrou para frente, ele exigia muito de mim, e ele estava certo de muitas coisas, eu fui para a Red Bull, fui para a Áustria, cheguei lá, fui fazer um treino, o engenheiro estava meio loucão, assim, o cara estava meio, ele estava com problema pessoal, então ele não, a equipe era realmente complicada, a Red Bull, porque era uma equipe com muito dinheiro, muito, um budget gigante, eu não pagava nada, eu tinha tudo, o que eu tinha de potencial pessoal era, para mim, então, estava uma situação ótima, só que o carro não andava, qual que era o problema? O problema é que o, o meu engenheiro não gostava, eu não gostava dos mecânicos, então, várias vezes, é, chegam, chegava na hora da tomada, meia hora antes, o cara começava a fazer o, o acerto do carro, deu, eu te abri, mas Rupert, por que que você não, não fizeram o carro ontem, alguma coisa? Ah não, porque se eu fizer o, o carro ontem, no dia antes, se eu der o acerto, eles vendem, para as outras equipes, olha como é que estava a situação, a situação estava bem mal, então, o que que foi? Foi um ano que a gente não andou nada, o melhor resultado foi no time, o Marco falava, é você, eu falava, pô, acho que eu, eu correi, quase, alguém, bem dizer, tudo que eu corri até hoje, acho que é você, ficava aquela, e é você, não é eu, é você, eu fazia umas cagadas, o carro quebrava, então, era sempre, nunca, nunca casava, chegou no fim do ano, ele falou, ah, não sei se a gente vai continuar, eu acho que ele realmente estava, quase já, nas últimas, ele falou para mim, eu cheguei para ele e falei assim, isso é 99? 99, é, 99, chegou em setembro de 99, ele falou, pô, a gente está lá atrás do campeonato, você fez dois pontos, que só fazia ponto até o sexto, você fez um quinto, em Hockenheim, e acho que a gente não vai continuar, a gente teve um baita investimento, sem resultado, eu falei assim para ele, falei, faz uma coisa então, você acha que sou eu? Deixa eu andar na salva, eu faço um teste, você bota, qual piloto que você quiser lá, você tem, é só importante pontuar para o público, Salber da Fórmula 3.000, certo? Ou era da Fórmula 1 já? Eu estava na Red Bull, Fórmula 3.000, não tive resultado bom, fiz um quinto, a melhor, falei, me coloca na Salber, faz o andar de Fórmula 1, você vai ter 200 engenheiros, eles vão ter todas as referências, ali você vai ver, se for, se for, se for embora, ganhei um teste que eu não merecia, e tá, ele falou, tá bom, ele não me respondeu nada, deu três dias, ele me ligou e falou, vai para a Suíça fazer o banco, você vai andar na Salber em Manicurso, e ali casou, porque Manicurso era a pista que eu mais gostava, eu, parecia que eu, eu tinha muito amor naquela pista, então eu falei, pô, é a chance, né, eu fui treinar, e estava treinando eu e o Alessi, e depois das duas primeiras saídas, eu estava a três décimos dele já, aí eles me chamaram dentro do, foi o Matashitz, assistiu o teu treino, foi o Dr. Marco, foi o Willi Ramf, que era o desenhista do carro, eles foram, foi todo mundo, eles foram ver mesmo, o que que ia dar isso, e me chamaram no Motorhome, falaram, ah, como é, que cur você gostou do carro, falei, pô, o carro é legal, freia muito, acelera muito, faz muita curva, motor Ferrari, imagina, peguei, e falei, então tá, a gente vai botar, vai botar o tanque mais, mais cheio para você, você vai ficar treinando mais, para pegar a experiência, porque a gente já viu, o que a gente tinha que ver, eu falei, mas como assim, se você botar a gasolina, não é um chute alto, não vai saber, quanto eu vou virar, então a gente já viu, o que a gente tinha que ver, você está a três décimos da lesina, tomou na volta, eu fiz o treino, treinei o dia inteiro, chegou, quando eu voltei para a alta, eu morava na alta, quando eu voltei para a alta, deu dois dias, chegou o contrato, para ser o clor de teste dele, da Sauber, da Sauber, tá, então peraí, vamos recabar, eu tenho algumas perguntas, o Marco, o Marco tem uma particularidade, até hoje, para muita gente, é ele que manda naquela bagaça, Christian Horner está lá, então, quando você conheceu ele, você sabia da história do olho dele, a pedra do carro do Fittipaldi, ou você deu algum fora? sabe, sabe como que foi o primeiro contato com ele, é essa tipo, essa, quem, eu estava, então, eu estava, corri de forma três, na Inglaterra, eu estava na casa, pode perguntar para o Zom, ele estava junto lá, ele vivia na minha casa, e tinha um, dois amigos nossos, o Juliano Pilagalo, e o Paulo Isper, eles corriam lá, eles não, não deram, não seguiram com a carreira, mas eles estavam com a gente na casa, a gente estava jogando futebol, era em 98, o ano da Copa, a gente estava jogando futebol no Playstation, a Playstation 1, Sega Mega Drive, que era na época, e eu estava ganhando, e tocou o telefone da minha casa, era o Helmut Mark, e atendeu esse meu amigo, o Paulo Isper, o Pé Vermelho, chamava o Pé Vermelho, e, alô, aí, o cara fala, ah, o Henrique, o Mark perguntou, queria falar comigo, eu estava, não queria deixar de jogar, ele falou, um tal de doutor, Marco, que ia falar com você, eu não sabia quem era, eu falei, fala para ele que eu não estou doente, desliga aí, ele, ah, ele não está doente, pum, desligou, tá, ele ligou de novo, ele, o cara tem de novo, falou, o tal do doutor, está ligando para você de novo, tá, eu fui lá falar, cheguei, não sabia, não tinha noção do que eu estava falando, falei, oi, tudo bem? Ele falou, você podia me passar teu currículo, a gente vai acompanhar tua carreira, e eu, nem dei bola, peguei, tá, mas era para acontecer, eu anotei o telefone dele, e deixei ele, deixei no abajur ali, deu duas semanas depois, não fiz contato, não aconteceu nada, chegou o cara que cuidava da minha carreira, o meu empresário foi a minha última, que ele foi uma 3, ele olhou e falou assim, mas, o que o telefone do Helmut Marcos está fazendo aqui em cima? Falei, é esse doutor aí, que ligou para mim, eu falei, sabe disso? Esse cara era tudo de Fórmula 1, ele, está o contrato com a Ferrari, eu falei, sério, ele quer meu currículo, ele falou, e você não me falou nada disso, eu falei, tipo, tanto que deu, duas, dez dias depois, eu assinei o contrato com eles, era para ter, porque, uma cena patética dessa, eu não estou doente, o doutor, você fica essa merda, aí que eu não estou doente, muito bom, agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, de um outro personagem, que, o Marco, pô, óbvio, ele está em todas as corridas, é um cara super, o Matejitz, cara, eu vi ele uma vez na Fórmula 1, como era o Matejitz? Ele é só o cara que paga a conta, ou ele, de fato, se envolve, quer entender, como é, ou ele dá carta branca, ó, Marco, você toca a bagaça, Red Bull te dá asas, como que é? Digamos que o Matejitz é um cara muito gentil, ele é um cara muito, extremamente simples, ele é um cara, cara a dez, o que o Marco, às vezes, tem de, Austríaco, arrogante, assim, de querer impor, o Matejitz é o contrário, o Matejitz é um cara muito sério, só que, ele gostava de mim, eu morava na mesma cidade, eu não morava na mesma cidade que o Marco, eu morava na mesma cidade que o Matejitz, eu morava em Salzburg, e o Marco mora em Gratis, e, então, eu morava em Salzburg para treinar, porque o preparador físico era de Salzburg, a equipe era em Gratis, mas eu morava em Salzburg, então, um dos, uma da, eu fiquei tão amigo do Matejitz, eu ia jantar na casa dele, ele tinha um filho, o filho dele na época tinha dez anos, eu chegava lá, às vezes eu treinava na academia da casa dele, eu tinha um relacionamento com ele, assim, não de falar de corrida, de falar de outras coisas, ele era um cara muito, muito legal, e, um dos problemas que quando, mais para frente, para a gente chegar nessa história, eu enfrentei, foi que, quando sempre que eu tinha um problema, eu ia direto para o, para o Matejitz, então, não tinha aquele filtro, digamos que acontecia uma cagada da equipe, lá que o Matejitz não precisava saber, eu ia lá para lá, Lídia, aconteceu isso, e, então, sabe, então, eu fiz, eu tive um relacionamento muito, muito sincero com ele, muito próximo dele, eu sempre levei a informação direta, só que, as pessoas de cargo alto da Red Bull, não gostavam de mim, porque eu atropelava eles, não sabe, isso, enquanto tudo estava indo bem, foi ótimo, porque eu ligava para o Matejitz, eu ligava para o Matejitz, eu falava com o Matejitz, com o Marco, só, e era quem decidia tudo. É, e daí é aquela coisa, de repente, vem de cima para baixo, sei lá, um engenheiro, ou não sei o que, pô, esse Bernardo está ferrando a gente. É, não, mas, o Matejitz, a parte de engenharia, o Matejitz nunca se meteu, isso é uma coisa que ele estava, era ele, cada macaco no seu galho, ele não se metia nisso, quem falava com o engenheiro era o Marco, e, nessa época, eles eram pequenos, eles eram patrocinadores da SAUBRE, e, e ali, esse, esse fato do Marco, eu falava sempre com o Marco, com o Matejitz, foi o que aconteceu, foi aí que deu o atrito na SAUBRE. É, isso que eu ia falar, vamos entrar na SAUBRE, que você falou assim, nem com a SAUBRE, então, isso foi 2000, certo? 2000. Então, como é que foi 2000? Vamos lá. 2000, eu corri de forma 3000, na equipe do Marco, e testava pela SAUBRE. O Marco, teve um pensamento certo, certo no começo, eu não, eu não toquei no Fórmula 1 até maio, só fazia testa de dinâmica, porque ele falava, se você ficar andando de Fórmula 1, você vai andar mal, vai pegar a diferença mal para 3000, e a gente quer que ele ganhe o campeonato 3000. Eu comecei bem o campeonato 3000, na primeira corrida, eu estava em quarto, quebrou o câmbio, segunda corrida, eu fiz quarto, a terceira corrida, eu fiz a pole, estava ganhando, furou o pneu, a quarta corrida, eu estava ganhando, quebrou a suspensão, então só aí foram um terceiro que foi embora, um terceiro, um quarto que foi embora, e duas vitórias, sendo que o cara que foi vice-campeão teve duas vitórias, então ali eu estava indo muito bem, só que em Mônaco, eu larguei em sexto, eu estava em quarto na corrida, e eu fiquei doente no dia da corrida, com uma dor de garganta, muito, dor de garganta, febre, e eu cansei, eu tinha já preparo físico, eu não tinha mais problema para guiar uma corrida, para uma 3000, nem de F1, mas eu cansei, porque eu estava doente, e eu bati, faltando cinco voltas, aí o Marco chegou para ele e falou, o campeonato não dá mais, então agora você vai começar a andar no F1 toda semana, toda semana que tinha treino, eu ia para a F1, eu andava de 3000 em classificação e corrida só, eu andava de F1 só, o que aconteceu? Eu comecei a andar bem, eu andava melhor que o Salo, andava melhor que o Diniz, e o Marco começou a empurrar, para eu ir para a F1, o Peter Salvo não tinha problema nenhum com isso, eu andava bem, ele gostava de mim, só que junto com empurrar eu, eles começaram, eles tinham o plano de fazer a equipe, na Salvo eles eram apenas patrocinadores, e tinham parte da equipe, mas eles ficavam, eles não podiam mandar, e o Marco queria mandar na equipe, então, com esse, digamos, pacote, Bernoulli, eram mais cinco outras coisas juntos, eram cinco coisas, eles me falaram, eles me falaram o que eram, eles falaram, a gente vai fazer uma proposta para a Salvo, que vai ficar maior, ele vai botar mais dinheiro, e você é uma delas, o Peter Salvo não queria perder o comando da equipe, o comando, então, o Peter Salvo falou, não, aí o Marco não é um cara que aceita não, muito bem, aí o Marco já começou a botar eu, no meio, o Marco pegou e falou, então tá, eu estava treinando uma vez, e ele falou, o Marco falou, não pode virar pior do que os dois pilotos, não pode, é o Marco falava para você, para mim, para mim, não quero saber como você vira melhor, se dane a Salvo, você é nosso piloto, você está usando a Salvo, para fazer a experiência para você, o Marco falava isso para mim, então, aí, o que aconteceu, eu andava melhor que o Salvo, andava melhor que o Diniz, o Salvo era mais difícil, diz mais fácil, aí, o Marco pegou e falou assim, então tá, então, começou a, chegou, chegou para mim, um treino, eu estava treinando em Barcelona, já estava começando, já era meio que no verão, eu cheguei para fazer o treino, e falaram, hoje você vai treinar muita simulação de corrida, com o pneu mais usado, e andar bastante, para ver o pneu, ver o desgaste de pneu, ver o carro, a gente está com um ritmo ruim de corrida, ele vai treinar muita corrida, e o Salvo vai treinar mais classificação, na fronteira, os tempos live, o Marco já estava na alça olhando, eu desci do carro lá para umas 11 da manhã, o treino começava às 9, 11 da manhã, tinha umas, tinha umas 12 ligações perdidas, o Marco, liguei de novo, falei, sim, doutor Marco, o que aconteceu? Ele, o que você está fazendo? Você está passeando em Barcelona? Ele era assim, tipo, não tinha meio tempo, eu falei, hoje não vai dar para virar melhor que ele, porque eu tenho que fazer simulação de corridas, não vai dar para virar melhor, você sabe que está esquentando, e daqui a pouco você realmente não vai mais virar, não vai virar melhor que ele, eu falei, Marco, não tem o pneu novo no meu programa de hoje, ele falou, então você vai, e você frita o pneu, falei, como assim? Ele falou, sai do box, finge que você errou a freada, dá uma travada no pneu, porque o pneu vai ficar quadrado, tem que trocar, eles vão ter que botar um novo para você, faça isso rápido, que a pista ainda está boa, e daí você bota o tempo, você vira, eu saí do box, tá, eu fritei o pneu, putz, faz um rato, putz, perdi a referência, está vibrando, para, tudo bem, beleza, para, para, botaram um outro pneu usado, porra, haja fritura, eu saí de novo e fritei de novo, o pneu, em outra curva, tentando fazer, só que o engenheiro não é bobo, o engenheiro vê que, pô, o cara, o dinheiro que a gente não fez isso, de repente, ele faz duas vezes seguidas, o que aconteceu? Aconteceu que o cara, botaram um pneu novo para mim, eu consegui virar, acho que uns, três centésimos, eu estava bem mais quente, a pista, consegui virar, mas me matando, e o que aconteceu? Era o salo? Porque o salo, não era bobo, né? O salo andava bem, só que ele virou, imagina, ele virou nove e meia da manhã, eu botei o pneu às onze e pouco, já tinha diferença da temperatura, o que aconteceu? Os engenheiros, eles viam, eles viam, eu tinha 20 anos, eles viam a minha reação, então começavam, lhe os reports, falavam, ah, o Henrique trabalha para a Red Bull, o Henrique não trabalha para a gente, o Henrique está preocupado, o Henrique não está preocupado, desmorrer o carro, viam isso, e o Marco falou, que se dane, que se dane, tá, foi, né? O que aconteceu é que uma vez, veio lá o report do cara falar, o dia que a gente estava em Barcelona, o Henrique, o quanto ele não conseguiu virar, a expressão dele até mudou, a hora que ele virou o tempo, ele ficou tranquilo, ele estava nervoso no boxe, ele não dava o feedback bom, então isso foi somando para, para dar, para não dar certo com a Red Bull, com a Salve. O Bruno, só uma pergunta, quando você descreveu o Marco e o Salber, digamos nessa, você participava desse tipo de reunião, você via esses diálogos, eu te pergunto por quê, porque eu conheço os dois, e cara, são figuras absolutamente distintas, assim, o Hamilton marca um cara mais truculento, e o Salber é o cara que fica com o braço cruzado, então eu estou curioso para saber, se você chegou a ver essa conversa, que só de pensar eu não consigo dar encaixe. Eu presenciei uma, que foi muito, certo, foi a primeira vez que a Fórmula 1 foi para a Valência, eu já tinha andado em Valência de 3 mil, então ninguém ia conhecer a pista em Valência. O Marco pensou, chegou na corrida de Fórmula 1, chegou para mim e falou, me mostra quem que é o engenheiro ali, que engenheiro vai fazer teu carro no treino, terça-feira, falei, ah, o Gabriel, que, cheguei ali para o Gabriel, ele chegou, ah, vamos lhe falar com ele, cheguei para o Gabriel e falei assim, ah, o Dr. Marco ia falar com você, ele olhou para o Gabriel e falou assim, ó, então, você tem que fazer isso, ele conhece a pista, primeiro dia, quando a pista está fresca, antes dela esquentar, pneu novo, gasolina baixa, que ele faz o tempo. O Gabriel falou, sim, sim, tá bom, pode achar, vou botar pneu novo, e isso era no sábado, eu tinha que ir no sábado 3 mil, no domingo eu tinha que voltar lá, porque o arpou, e o arpou de teste, eu tinha que estar lá. Eu chego na equipe, na Sauer, no dia da corrida, a secretária fala, o Mr. Sauer queria falar com você ali no Motorhome, aí fui, subi lá, ele olhou e falou assim, da onde você teve a ideia de levar o Marco e falar com o meu engenheiro, dizer o que ele tem que fazer no meu carro, ali ele foi, meu carro, minha equipe, você é meu piloto, meu engenheiro, eu falei, o Marco perguntou quem que era meu engenheiro, e não, com certeza não adicionou, sabe, essa interferência do Marco, ela saiu pela culatra, tanto que a gente chegou em Valência, e na par da manhã, eu andei com 50 quilos, eles não tiraram de pina, eles não, sabe, não importavam, eu virar, eles queriam trabalhar para a equipe. Então vamos lá, Bernou, de 2000, em que momento ficou claro, que a chapa na Sauer, em 2001, em 2001, eles apostaram no Kimi, em que momento, que aliás, comemos, é uma grande aposta, Kimi Aykos, é um talento nato, foi campeão mundial e tudo mais, mas em que momento, você falou, pô, essa coisa aqui, Sauber versus Marco, Suíça versus Áustria, aqui eu não vou jogar. É, eu queria jogar. É, porque a Sauber, eu queria jogar, a Sauber nessa época, num time honestíssimo, hein? Sim, mas foi, foi, foi muito melhor no ano seguinte. 2001, né? É, foi muito melhor, foi assim, a gente foi pra, aí o Marco, o que o Marco fez, o Marco começou a se estranhar, o Marco começou a falar pro Sauber, ah, então tá, leva o teu piloto lá, qualquer, pra andar com o Henrique. A gente foi pra Mugello, eu e o Salo, e eu virei mais rápido que o Salo. Aí, tá, tinha acontecido o ano inteiro. Eu me lembro que, eu tinha virado 20, 28, eu me lembro que, esses números marcaram, assim, porque, eles realmente ali, eles decidiram aonde que eu ia entrar na Fórmula 1 ou não. Eu tinha virado 28,3, eu acho, uma coisa assim. E o Salo tinha virado 28,6, assim, no Mundial. Beleza, virei mais rápido, o Marco, ah, vamos esperar, ver o que o Sauber vai falar. Eles fizeram um treino de três dias, com o Kimi. Eu nem sabia quem, não sabia quem era o Kimi. Primeiro dia ele virou 29 e pouco, sei lá, segundo dia ele virou 28 e pouco, só que no terceiro dia eu estava no Brasil, eu estava no Brasil. Ali, eu liguei para o Marco e falei, ó, a gente tem um problema. Porque ele virou 27,0. A Sauber, o tempo melhor da Sauber, na época, era 28,3 o meu. Nunca tinham feito. De repente, o Kimi vai lá e vira 27,0. Eu peguei, pensei, 27,5, uma coisa assim, uma coisa assim, eu pensei, putz, agora ferrou. Eles me chamaram para, mais três dias e treino, duas semanas depois, em Mundial. E só era eu, só estava EB. Dia 1, EB, dia 2, EB, dia 3, EB. Falei, bom, vou ter três dias, eu saí, tipo, que nem um míssil teleguiado, né, para virar aquele 27,5, lá, 27,0, 27,5. Eu saí já de manhã cedo, eu lembro que já virei igual já, o tempo que ele tinha feito. Então, eu falei, ah, beleza, então estamos em casa, beleza. e virei meio segundo melhor, só que já era mais para frente no ano, então já estava mais frio, então aqui estava melhor para mim. Ali começou já um pouco de estresse na equipe, porque a língua na Fórmula 1 é inglês, todas as equipes falam inglês, você fala com o engenheiro inglês, quando o piloto fala, todo mundo escuta, você tem que falar inglês. E quando eu vi que o Sáber começou, querer fazer, chamar alquimia, essas coisas, eu falo italiano, italiano é a minha melhor língua, talvez seja a minha melhor português. O motor era a Ferrari, eu falava só italiano com os engenheiros da Ferrari. E eles me respondiam em italiano, então ali, já estava tendo uma separação dentro da equipe. O engenheiro da Ferrari falou, não se preocupa com o tempo que ele virou, porque ele andou com 20 quilos, e você nunca andou com menos de 60 quilos. Então, não se preocupa com o tempo dele. Aí tá, beleza, fiz o treino, chegou na tarde, ele, chega o Kimi lá, não conhecia, eu vi um menino loirinho, eu estava dentro do carro, o engenheiro falou, ah, à tarde ele que vai andar. Eu tinha virado 27.0, ele andou à tarde, virou 28.3. À tarde é mais quente, aqui, olha. Aí no segundo dia, ele andou de manhã, ele virou 27.4 de manhã. E eu andei à tarde, eu virei 27.0 à tarde, de novo. Aí eu cheguei para o engenheiro, e falei assim, ó, amanhã eu que ando de manhã, né? Tipo, lógico, quem andar de manhã, quem andar de manhã no último dia vai virar melhor. Ele falou, sim, claro, amanhã você anda de manhã. Cheguei lá, estava no briefing, o telefone dele tocou, tocou, algumas vezes ele não atendeu, daí ele chegou um fax lá, ele falou, Rick, a gente tem sete jogos de pneu hoje para andar, chegou a ordem que o Kimi tem que andar de manhã e tem que usar cinco. Você vai andar à tarde, usar dois. Daí liguei para o Marco, o Marco já, eu vou falar com não sei quem, não dá um encrenca. Eu peguei e não me deram rádio para eu ficar escutando o que estava acontecendo aqui. Eu fui no, a Ferrari estava treinando também com o Schumacher, eu fui no caminhão da Ferrari e falei, vocês conseguem escutar a Sauber? Eu falo sim, por causa do motor. Eu falei, vocês podem me dar um rádio, deixa na frequência da Sauber, não quero saber o que vocês fazem, só eu quero escutar eles. E fiquei escutando o que estavam falando. O Kimi saiu e virou 27.2, saiu e virou 27.1, não, virou 27, inclusive 26.9, foi, 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 no quarto pneu ele virou 26.4. No quinto pneu ele vira 26.7. e ele fala, tô cansado, porque eu realmente cansava aquela época. Foi em Mundial ainda, de Ford, curva sexta, sétima, quinta, sexta, sétima, quinta, o pescoço que aqui iria cair. Ele falou, tô cansado. Quando eu falei, tô cansado, eu tava lá perto da Ferrari, peguei você correndo pro boxe, cheguei pro engenheiro, falei assim, deixa eu treinar. Era umas onze e pouco ainda da manhã. Ele falou, tá, se arruma. Não, me arrumei que nem um flash. Fui e voltei, tava pronto. E os caras começaram, demoraram meia hora pra tirar o banco dele, que é uma coisa que se tira em 30 segundos. Pra, tipo, dar a pedaleira, aquela demora, aquela demora, aquela demora. Tô ali, a pista esquentando, a pista esquentando, esquentando, e eu sabendo, cada minuto que passa, tô me ferrando, né? Aconteceu que na hora que eu tava indo pra sair, o engenheiro olha assim pro carro e fala, ah, não, não, mas, puta, a temperatura tá quente já. Tem que abrir o carro. Se você abrir pra refrigerar o carro, você perde o down. Em Mundial é uma pista com muita curva alta, sobe e desce, tudo que você precisa é down. Então, eles queriam refrigerar, mas o carro perde o down. Eu deixo o tempo ali. Quando ele falou isso, eu olhei pra cara do engenheiro, ele tá do meu lado, o engenheiro do motor, eu olhei pra cara dele, tipo, eu não podia falar italiano no rádio, mas eu olhei, tipo, acho que com o olho eu pedi pra ele, por amor de Deus, deixa eu fazer uma saída, assim. Ele olhou e falou, não, não, dá pra usar o pneu novo sem abrir o carro. E o engenheiro tanto, não, não, mas olha a temperatura, a gente já estourou o motor nessa temperatura, não, não, mas anda, dá pra fazer uma saída com o carro fechado. Eu saí, frio, o pneu vem na primeira volta, segunda volta, eu saí, frio, virei 27, 26, ele virou 26,40, eu virei 26,42 na primeira volta, do dia. Falei, meu Deus do céu, que na segunda volta, eu meio que fui devagar pra tentar esfriar o pneu e pra tentar a terceira. Aí na terceira, isso pode achar até que é mentira, na terceira volta, eu vim um pouquinho mais rápido que ele. Quando eu fiz a terceira, última curva, uma curva redonda, assim, antes de você fazer um S, no fim da volta, eu tava com a referência um décimo e meio na frente. E o engenheiro falou, box, 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 o motor tá quente, box, box, box. E eu fingi que não escutei, fingi que não escutei, eu falei, sorry, didn't hear, can you repeat next lap? Falei, ah, desculpa, falei, deixa eu, deixa eu, repete na próxima volta, eu queria terminar a volta. Ele pegou e falou, box, 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 eu falei, sim, eu ia continuar, eu ia passar, eu precisava, eu precisava aquela volta. Quando eu vi a última curva, eu vejo que um cara pulou o muro, e o mecânico da Sábado pulou o muro ali, ele entrou na frente da foto do céu, pra não registrar a volta. Eu passei, eu não vi o tempo, então não tem essa volta. Daí eu falei, ah, fiquei meio, a situação já tava meio ruim, assim, daí eu falei pro projeto, ah, você sabe que o que fizeram aqui hoje não é certo. Ele falou, não, não se preocupe, isso aqui nunca vai estar, nunca, ninguém vai saber o que aconteceu aqui hoje. Você aqui, hoje é o mais rápido. Aqui não vai, do outro campeão mundial, não tem que falar dele, mas naquele dia eu era mais rápido. Eu tinha mais experiência, eu tinha andado em 2014 a 3000, eu tinha feito um ano inteiro. Naquele dia eu era mais rápido. Se eles queriam ver quem era mais rápido naquele dia pra pegar, era eu. O que aconteceu? Sai no Blick, no jornal lá da Suíça. Na Suíça. O nome do repórter era... Roger Benoit. Roger Benoit. Conheço. Marco de Ava, ele. sai no outro dia, sai na Suíça. Jovem Raikkonen, vence o duelo na Toscana, contra o... Como que foi ele? Highly rated. Contra o... Putz! Contra o super requisitado Henrique Bernoult. Eu liguei pro Marco, falei, você viu o Blick? Ele falou, é, a gente tem que ir embora. Na Sábia, né? Aí, acabou o ano, eu fui falar, o Marco não me dizia o que ia acontecer. Eu sabia que na Sábia eu não ia. Mas deixa eu te falar, você contou várias vezes do Marco tendo uns atritos até com você. Nessa hora, é o cara bom pra ter do lado? Tipo, nessa hora ele comprava a briga com você, entendia que tava tendo um jogo, ou ele também te pressionava e falava, porra! Se ele... O Marco é aquele cara assim. Ele quer que a coisa funcione do jeito dele pra ele. Ele não gosta de... Ele não gosta de apostar num piloto e o piloto não andar. Imagina, ele tem um ego muito grande. E ele apostava em mim. Eu fiz vários treinos. Tinha uma pista lá, chama Panonia Rim, na Hungria. E eu andava, eu tinha mão. Eu andava muito bem lá, de falar 3 mil. Eu treinei contra todo mundo lá. Eu andei melhor que todo mundo lá. Então o Marco me adorava por causa disso. Ele ia falar que o Panonia Rim era uma pista que o cara tinha que acelerar, o cara tinha que ser tete, era uma pista completa. E eu andava bem lá. Então ele gostava de mim. E o que aconteceu? Ele falou... Ele é aquele cara que, se ele tá com você, digamos assim, é uma briga. Tá você e ele, vai vir oito caras brigar. Ele apanha com você. Ou ele bate com você. Ele comprou a briga comigo e ele falou, ah, a gente não vai mais na Sauber, mas não se preocupa que a gente vai arranjar alguma coisa. Só que ele não falava. Fui jantar no Mataxites. Cheguei pra ele. Me lembro até hoje. Já era outubro, já era frio. Estava nele. Eu falei pra ele, ah, falei, Didi, ou é esse ano, ou é nunca. Eu sinto que tem que ser agora. Será que é verdade? Não sei. Talvez um ano depois eu terei sido melhor. Eu era muito imaturo. Eu tinha muita confiança em mim. Muito. Extrema. Eu era extremamente confiante. Eu tinha a cabeça forte, mas eu era imaturo. Não treinava muito preparação física. Então, o Marco pegou e falou, ah, então tá. A gente pegou e, no fim de 2000, eu fiz um teste na próxima. E eu fui o mais rápido no teste também. Tava eu, tava o Oriol Téria, tava o Sarazã, e era pra, tava o Alessia mesmo pra fazer frente. Eu fui o mais rápido do teste. Só que, aí a, a próxima, o próximo convidou pra coletar. Ah, eu quero que você corra. Com alguma ajudinha da Red Bull, pequena, era a primeira coisa, era patrocínio pessoal. Falei, que bom, vamos andar então. Estava tudo certo. Chegou o Mazacani, com o patrinho da PSN, e ofereceu 10 milhões. O Marco falou, não, a gente quer correr, a gente tem que correr. O próximo chegou pra mim e falou assim, ó, eu te ofereço um contrato de teste, não precisa pagar nada. Você vai ganhar, vai ganhar salário. Porque eu vou ter já o dinheiro da PSN, só que você entra na quarta corrida. Porque, como assim você do E na quarta corrida, aí o Marco falou, não, porque a gente vai botar uma cláusula no contrato do Mazacani, que ele não vai conseguir ficar a 3 décimos do Alizir, na média, de corrida e tomada, e a gente pode tirar ele e manter o dinheiro, o patrocínio. Eu garanto que isso vai acontecer. A terceira corrida era do Brasil. A gente falou, não, a quarta corrida não, então a gente aceita, mas desde que seja na terceira, porque a Red Bull queria correr no Brasil. Eu queria correr no Brasil. só que a PSN queria que o Mazacani conhece no Brasil, porque era a pista mais pior da Argentina. E foi o todo o impasse. E eu acabei falando, não, para o Marco, eu não falei nada. O Marco falou, não, a gente não vai aceitar e foi embora. O Marco pegou e falou, você vai correr na Minardi. Você e eu, Alonso. Isso era comecinho de janeiro. Putz, eu estava lá na Áustria em uma competição de esqui em Kitzbühel que a Red Bull patrocina. Eu estava lá com o convidado deles. Eu estava sentado com o Raul Schumacher na mesa. E o Raul Schumacher começou a falar para mim, pensa, vai correr a Minardi. Nossa, quando eu passar por você, você vai ser rodando. Tanta diferença de velocidade. Eu sou zoado, 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 essa Minardi, meu Deus. E eu desanimado, né? Andei na sábado, treinei, com a próxima, vou acabar na Minardi. Só que o Tom Walkinshaw, que era o dono da Aeros, estava lá com o convidado nessa corrida. Eu estava sentado na mesa com o Ralf e ele perguntou, ele estava na mesa com o Matashitz e com o Marco, ele perguntou. E o Henrique, ele vai fazer o pronto de vocês da 3000. Ele vai correr na Minardi. O Walkinshaw olhou para a cara deles e falou, bem assim, ah, o De La Roza não está assinado ainda. Eu vou assinar ele essa semana. Se vocês igualarem o patrocínio da Repsol, eu troco na hora. O Marco falou, mas por que você vai trocar o Henrique pelo cara que já está há dois anos com você? ele falou bem assim, ele me repetiu depois e falou assim, você nunca pode pegar um, você nunca pode, eu gosto de piloto porque você não precisa convidar ele a segunda vez para uma briga. E ali eu entrei na época. Cara, o que eu acho interessante desses relatos que a gente tem acompanhado de você, do Tardo Zonta, do Rubinho, de todos, o cara que ficou mais, o cara que ficou menos, é esse Game of Thrones, esse jogo de poderes, só nessa resposta você contou, do Prost com o Mazzacani, com o PSN, com o Red Bull e daí vem o De La Rosa, com o Red Bull, cara, é um jogo de, não só de grana, de grana, de negociação, de lábia, é impressionante, né cara, é uma coisa absurda, é e é Ralf Schumacher, é muito gente, é surreal, cara. É, realmente foi, foi uma fase tipo, sabe, muita pressão, mas muito legal, assim, sabe, tipo, é, imagina que você está, é realmente, é muito, você fica bem, é, com a adrenalina sempre alta, porque você está, imagina o que você sonhou, sua vida inteira, coisas acontecendo, simultaneamente, quando você está dormindo, às vezes você está acordado, e o cara, o Prost ligando para o Marco, que o, que da Minardi daí, era do Briatore, que tinha ligado, para eu ir para a Minardi, era o Briatore, que tinha ligado para o Marco, o Marco, o Marco me falou, pô, por que você não me falou, que você recebeu, há três, quatro anos atrás, uma oferta de contrato, com o Briatore, ele falou, que você recebeu, uma oferta dele, e você não pegou, talvez agora você pegue, foi, isso foi o comentário do Marco, eu estava querendo, para a Minardi, eu falei, meu Deus, eu fico na Minardi, está louco, eu ia correr, para fazer o número, eu ia falar, pô, eu corri de forma 1, quando ele falou, pô, você vai por aí para a Erros, a Erros em 2000, foi bem melhor que a Sauber, eu me animei, que a Sauber, que a Sauber, deixa eu ver aqui, olha o resultado, eu vou ver, vou ver, vou ver, você vê pelo número, eu era número 15, a Sauber, a Sauber, era acho que número, 16, 17, a Erros chegou na frente, da Jaguar, acho que foi a sexta equipe do ano, eles andaram bem, com o motor Megatron, da Renault, sétima equipe do ano, isso, eles andaram bem, Ferrari, McLaren, Williams, Benetton, B.A.R., Jordan e Erros, e aí vem a Sauber, sim, andou na frente da Sauber, e da Jaguar, isso, e da Prost, é, a Prost não marcou ponto, e a Erros marcou 7 pontos, teve um quarto, um quinto, um sexto, sim, então imagine que tipo, eu tinha, no final das contas, sem saber como vai ser o carro 2001, eu estava indo para a equipe, que fez mais pontos, então para mim estava super legal. Então vamos lá, vamos entrar nesse episódio de Fórmula 1, cara, a gente estava em uma live, que está rendendo, e nem chegamos na Fórmula 1, vamos chegar agora, cara, eu vou começar com uma light, seu companheiro em 2001, foi o Verstappen, pergunta dupla, Max existia, o que você lembra do mapa, que hoje é o, o Xodó, é o novo Messias da Fórmula 1, Max Verstappen, e, o Joss, muita gente define como um cara, completamente pancado, inclusive com o Max, que batia no Max, no cartório, ele é reconhecido na Fórmula 1, por ter pegado fogo, quando estava na Benetton, cara, o Max, o Joss era malucácio mesmo? Era, a situação foi mais ou menos assim, imagina, eu entrei na Erros, tendo o Marco atrás, o Marco falou, meu, então vamos começar, vamos falar sério agora, falou bem assim para mim, o que você quer? Falei, quero ser campeão mundial da Fórmula 1, e ele falou, é, se o Verstappen parar você, você vai embora, claro, a mensagem, tipo, claro, se você perder para o Verstappen, acabou, o cara quer ser campeão, vai perder para o Verstappen, não dá, então, eu já vim com aquela, eu já vim, eu já vim, eu quero, eu queria andar, eu dava um dia, eu queria andar todo treino mais rápido que ele, eu sempre, eu sempre tive isso, eu sempre, eu tendo passar isso para os meus filhos, um joga, os dois jogam o Hockey, e a minha filha joga tênis, eu sempre passava por isso que a cabeça faz muito, eu sempre falava assim, se ele está sempre atrás de mim, o subconsciente dele vai acostumar a estar atrás de mim, e isso que eu quero, então, eu sempre queria terminar na frente dele o treino, e de algum jeito acontecia, eu andava sempre mais rápido que ele, no treino no começo do ano, a Erros, estava andando, teve treino que eu cheguei a ficar em quinto, no geral, atrás de duas McLaren, atrás de duas Ferrari, para ficar em quinto, até falava para alguns amigos meus, eu falava, não é tão difícil, a Erros estava andando sem peso, para tentar conseguir patrocínio, quando eu cheguei lá na Austrália, eu tinha feito vários treinos bons, quando eu cheguei na Austrália, eu saí para andar, não conhecia pista, saí para andar, saí, tipo, a primeira saída, eu falei, vou andar uns 90%, e eu comecei a ver meu tempo, melhorando, 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 e quando eu olhei, na quarta volta, são sempre cinco voltas, na quarta volta, eu olhei na placa, para ver o tempo mais rápido do dia, quando eu vi o tempo do Schumacher, eu vi o tempo dele, e foi, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, como que esses caras andam desse jeito, porque aí, ele teve que botar o peso no carro, e o carro não era bom, nem o motor era bom, nem o carro era bom, então o que aconteceu, o carro era ruim, o motor era ruim, o Verstappen não podia perder, para um piloto, que estava no primeiro ano, eu tinha um marco, eu não podia perder o Verstappen, então a gente já estava ali, já estava ali, tipo, na tensão, já estava, ele chegou na primeira, quando o Max, o Yoss falou assim para mim, ah, você é meu segundo, na frente do Marco, você é meu segundo companheiro brasileiro, ele falou, eu já tive um companheiro brasileiro, o ano inteiro, lá, o Go 7, ele falou, e dele 16 a 0, nas classificações, o Marco já deu, com um olho só, para mim, resumindo, história longa, fazendo mais curto, a primeira vez que eu classifiquei na frente dele, foi no Brasil, classifiquei na frente dele, daí foi já uma seguida, Brasil, Imola, Barcelona, Áustria, e aí ele já começou a se perder, já começou a ficar nervoso, porque eu comecei a classificar sempre na frente dele, teve uma vez, ele, eu estava em manicure, e eu vi que ele foi no treino da sexta, ele foi no saldo de manhã, ele foi para o mato, rodou, quando eu vi que ele lá, estava lá na briga, os caras levantavam o carro dele embora, eu já falei, aí, o que você quer que o cara, ah, o teu companheiro, você quer que o cara se dane, se ele não treinar, é melhor, ele vai acertar menos o carro, boa, vamos lá, quando eu parei no box, o cara só desce, ele desce e ele veio no meu carro, ele não podia usar o carro reserva no treino, ele andou no meu carro, eu fiquei sem andar, isso aconteceu duas vezes, ele rodava, uma vez estourou o motor, outra vez virou, e ele andou com o meu carro, eu usava, daí, a próxima vez que eu voltava, o carro era na classificação, o primeiro jogo de pneu da classificação novo, eu usava um material de freio, eu usava Brembo, eu era mais sensível com o pedal, o meu pedal era bem levinho do pé, do do freio, ele usava Hitco, que era bem duro, então ele pisava com força, ele fritava tudo, cozinhava ali o freio, quando eu entrava no carro, estava meio estranho, sabe, e você vai ser na primeira volta, tem que virar, não é o ideal, chegou em... Mas só uma coisa, isso estava em contrato, de ter esse tipo de situação? Não, não estava em contrato, mas ele era o primeiro piloto, ele já estava há nove anos, ele já estava há bastante tempo, tem uma certa hierarquia, sabe, a Red Bull não interferiu nisso, eles sempre falaram, você tem que andar com as tuas pernas, você tem que, agora a gente botou esse vir, ele virou, e nessas duas vezes que ele pegou meu carro, eu virei melhor na tomada que ele, eu cheguei para ele depois da tomada, eu falei assim, meu, na boa, não pega meu carro, que eu viro melhor que você de qualquer jeito, eu estava puto, e eu falei para ele, eu também, não era, não é, e ele ficou, então o que aconteceu? O Max, o Max vinha, ele era pequenininho, cabelo arrepiadinho, loiro, a Vitória, a irmã dele, era bebê de escola, a Sophie, a mãe dele, corria de cara. Boa, boa, muito boa. É, muito gente fina também, simpática, o Ioz era um bruto, então o que acontecia? Eu já não falava mais com o Ioz, o meu engenheiro do carro era italiano, então várias vezes eu falava italiano, o meu engenheiro de motor era francês, falava italiano, o meu telemetrista era belga, falava italiano, então eu falava muito italiano, para ele não saber o que eu estou falando, e ele se ligava, que a gente não estava já brigando, então eu chegava e não falava com ele, falava com a Sophie, oi Sophie, tudo bem? Eu fazia isso para provocar ele. Uma vez eu estava, antes da corrida, era, o Max veio, no motorhome esse ano, não era que esse motorhome, era um ônibus, o quarto dele era o melhor, era o último, e no meio tinha um banheiro, o meu era o primeiro, o dele era o último. O Max entrou, ele ficava me encarando, acho que ele devia, o pai dele estava falando mal de mim em casa, de escutar, ele ficava me encarando. Ele passou, ele estava com uma bota assim, tipo Superman, aquelas botas de plástico, assim, ele passou por mim, me encarando, de repente comecei a escutar uns barulhos no banheiro, e a descarga foi assim, eu fui olhar, ele tinha pisado dentro da privada, e a bota entalou, e a água correndo, aquela água assim, de motorhome, aquela água azul, só de detergente, correndo na bota dele. Eu fui ali, peguei ele assim, e dei para a mãe dele, e a bota dele ficou entalada, e a mãe dele foi lá pegar. Então essa foi uma história que, essa é a única história que eu tive com o Max, assim. Agora, Bernoulli, eu queria entrar num capítulo que é o grande highlight do ano. É, que é inclusive, eu não sei se você sabe como o motosport.com opera, a gente tem escritório em 16 escritórios do mundo. E foi, esse episódio, foi tema do motosport global, essa semana, o Adam Cooper, que é um jornalista super conceituado, relembrando isso, ele conversando com o Ron Dennis e tal. Mônaco 2001, você segurando o Kultar, mais de 30 voltas. O que eu acho muito interessante, eu ponto antes de você falar, é, que eu nem lembrava isso, eu fui dar uma pesquisada, quando a gente olha a classificação do campeonato daquele ano, é uma sova do Schumacher, em relação a qualquer um, inclusive o Kultar. Mas em Mônaco, o pau estava comendo, assim, o Schumacher liderava com 42 pontos, o Kultar tinha 38, e aquela era a chance do Kultar, porque o Kultar só apanhava do Hackney, e aquele ano o Hackney estava mal, e ele estava bem. Então estava 42 a 38. Eu queria que você relembrasse um pouquinho, tipo assim, que o Kultar ficou bravo, mas isso muita gente lembra, do Ron Dennis e tal. Eu queria que você lembrasse um pouco a dinâmica da corrida, assim, você largou, ele foi punido, ele foi a pole, e foi punido e largou atrás. Em que momento o senhor olha no retrovisor, pum, primeira hora, Kultar não está na minha bunda, e o que passou na tua cabeça? É, eu comecei aquela corrida, não, digamos, não muito otimista. Eu bati, antes da, antes da classificação, eu tive que classificar com o carro reserva, levei um pau do Verstappen, ali foi uma das vezes que ele virou melhor que eu. Então, eu já estava ali, putz, sabe, não está engatando, sabe? Larguei na largada, larguei melhor que o Verstappen, eu consegui passar ele por fora na primeira curva, e na saída, a gente se tocou, e eu fechei ele, a gente acabou se batendo, assim, pum. Meu engenheiro me contou que ele já foi direto no rádio, falou assim, Bernou de bater em mim, Bernou de bater em mim. Ele era o primeiro piloto, ele tinha feito um ponto, uma corrida antes, então ele estava com moral na equipe, te classificou melhor que ele. Ele veio atrás de mim, e começou a andar, começou a andar, deu três voltas, os caras falaram para mim, ah, deixa o Ios passar. Eu falei, mas por que a falta 70 e tantas voltas? Por que eu tenho que deixar de passar? Deixa o Ios passar, deixa o Ios passar. Eu comecei com aquele joguinho lá, fala na próxima volta, estou escutando, comecei tentando dar um migué, mas não estava dando certo. o Walkinshaw veio e falou, é uma ordem, deixa ele passar. Falei, tá bom, próxima volta, falei então. Falei para eles, próxima volta, fim do box. Aquele tempo o rádio não era live na TV, não podia falar mais besteira. Eu peguei e vim, levantei o braço bem alto, queria mostrar que eu estava deixando ele passar, que não é que ele estava me passando, ele me passou. Assim que ele me passou, estava o culto de lá atrás. Eu escutei do meu engenheiro na hora, o Ios me passou, o cara falou para mim, agora está o culto de lá atrás, agora tem um para você segurar. Já falou de cara, agora tem um para você segurar. Eu pensei, imagina, não vou conseguir, o cara já fez a folha, não vou conseguir segurar. Primeira vez que a gente entrou no túnel junto, eu com o meu motor Asiatek, ele com o motor da Mercedes, eu tinha que prestar atenção na minha luz, tanto, porque eu só escutava o motor dele. Eu escutava, ele tinha acho que mil giros a mais, que eu com mais. Então, eu falei, cara, vai me passar. Nessas duas voltas que deu, eu estava na normal. Antes da Mirabó, ele mostrou que ia passar, eu meio que deixei, sabe, eu deixei o espaço para ele passar. E ele ficou, ele ficou, tipo, bem no meio, assim, quase que eu bati, porque eu deixei o espaço para ele, quase que eu peguei a sujeira e bati, e ele não passei, não é que ele enchiou o carro. E aquilo ali, realmente, eu sempre apreciei, eu era fã do Senna, eu sempre apreciei um piloto, eu sempre respeitei um piloto que era agressivo. Eu gostava dos caras agressivos. Se o cara chega e me dá um passão, tiro o chapéu. Mas se o cara chega e fica ali, quer, não quer, vou, não vou, vou, não vou, eu perdi o respeito, eu já me irritava. Peguei e falei, ó, esse cara está querendo agora que eu pare para ele passar? O engenheiro falou, segura ele. Quando o engenheiro falou, segura ele pela primeira vez, eu falei, esquece, não vai nunca mais passar. Eu peguei, mudei o carro, meia roda para dentro, em toda, já é apertado, eu mudei o carro, meia roda para dentro, em toda, em toda a freada, acabou. Eu só me preocupei em não errar, e 44 voltas atrás, até a hora que eu fui para o boxe. Então, a hora que eu fui para o boxe, eu sabia que ele estava puto, eu sabia, porque a hora que ele foi para o boxe, eu entrei para o boxe, eu peguei, dei um tchauzinho, assim. Tchau mesmo, como isso me passou, tipo, sabe, eu pensava, se fosse o Senna, se fosse o Schumacher, ele ia ter me jogado lá no meio da Bahia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia ficar atrás. Agora, agora, você falou que, o engenheiro falou isso e tal, no cockpit, você tinha essa consciência macro do que isso viraria? Eu digo assim, a Errols, naquele sentido, é o tipo de coisa que você podia fazer, a corrida da sua vida, que dificilmente estaria aparecendo na TV e tal. Ali era um cara disputando o título e você segurando, o holofote estava em você. No cockpit, isso passou na cabeça ou não? Era você e o cara e dane-se o que? Não, eu estava, putz, na verdade, eu estava, sabe, assim, eu estava cansado, porque eu não tinha avante hidráulico. Na volta de apresentação, a bebida estava machucando aqui, estava bem, estava machucando a minha gengiva, eu empurrei um pouquinho e eu perdi o canudo, eu não conseguia mudar o canudo. Então, eu estava sem água, eu estava sem volantilidade, eu estava cansado, eu não conseguia mudar o balanço do freio, porque se você está pisando o freio, não tem como você mudar. E quando eu estava acelerando, na ré, eu não tinha que botar o marcha, eu tinha que trocar a marcha. Então, eu não tinha como passar o freio, que estava ficando leve atrás do carro, passar o freio para frente, eu estava sofrendo, eu não estava pensando na TV, eu estava pensando em segurar ele e realmente eu estava correndo contra ele. até era uma posição, o meu engenheiro me ajudava muito, o meu engenheiro me falava, Schumacher vai vir para dar uma volta, Schumacher era 4 segundos, Schumacher era 3 segundos, o Kulta deixou ele passar, o Kulta vai tentar vir junto com ele, fazer trenzinho. Então, isso eu já sabia. Então, o que eu fazia? Eu pegava, eu ia por dentro, deixava ele passar pela linha, só que eu chegava, na hora da ferra, empatado com o Michael. Daí eu falava um pouquinho mais, o Michael entrava, se o Kulta tentar vir junto, estava meu carro ali. eu parava meu carro no meio da curva, para quando eu puder acelerar de uma vez, eu acelerava, eu saia, estava na frente de novo. Bernoulli, quando você saiu, quando virou esse alvoroço que todo mundo relata, de Honda, porque assim, o que o pessoal fala é que é muito raro, e isso é mesmo, um chefe de equipe, de uma outra equipe, tirar satisfação com o piloto. Os pilotos que se resolvam, se saem na porrada, se era porra, mas é muito raro vir um cara, meter dedo. Quando é que foi? Quem chegou primeiro a você? Foi o Kulta ou foi o Ron Dennis? Não, o Kulta, na verdade, nunca me falou nada. O meu carro acabou a gasolina na entrada do túnel, tipo, seco. O piloto do safety car era o Alex Gias Ribeiro. Ele veio lá, eu desci do carro, ele veio e me deu uma garrafinha d'água, eu não conseguia segurar a garrafinha d'água, eu estou cansado que eu estava. Entrei no carro, fui me pesar. A balança no primeiro box, daí vinha Ferrari, McLaren, por ordem, né? Eu tenho que passar pela frente do box dele, eu estou pensando ali, pô, tomara que ninguém me veja. Eu queria desaparecer, porque, sério, eu estava cansado, eu não sabia o que ia dar, eu não sabia o que repercussão ia ter, eu queria passar batido. Quando eu estou passando ali, eu escuto assim, yo, yo, yo. E em inglês, falar yo para uma pessoa é estar desrespeitando. Falei, era o Von Deme. Eu peguei, parei. Ele falou assim para mim, ah, o que você estava fazendo hoje? Falei, correndo. Mas não falei de bochada, falei correndo. Ele falou, ah, você acha que disputar, a hora que ele estava atrás de mim, não sei se a décimo segundo, décimo terceiro, era, eu cheguei em nono, oitavo. Nono, nono. Nono. É. Mas quando ele estava atrás de mim, estava mais para trás, não tinha gente quebrada. Então, era disputar a décima segunda, a terceira posição, décimo quarta. Se ele falou, disputar essa, disputar com o líder, com o Poliposition, pela décima terceira posição, não deixar ele passar, você acha que isso é correr? Eu falei, ah, eu, a gente tem regras e eu não desrespeitei nenhuma. Ele falou, é, então, já que você está falando de regras, se você não aprender a correr como se deve, eu tenho poder suficiente para acabar com a tua carreira amanhã. Eu falei, me desculpe, mas se você perdeu a corrida hoje, que eu acho que você ia ganhar, eu falei, bem assim, foi porque teu carro não conseguiu sair do grito, não foi por causa de mim. Aí, aí ele pegou e eu fui embora. Quando eu cheguei no box, o... Só uma coisa, ele estava muito exaltado? Estava. Ele estava bem arrogante, sabe? Ele estava, tipo, eu sou o Ron Dennis, você é um iniciante aqui, e eu estava falando com um cara que era o chefe de equipe do meu ídolo. Então, pô, eu nunca tinha falado com o Ron Dennis. Foi a primeira vez. Falei, pô, eu estava meio que, sabe? Claro. E ele falou um monte de besteira ali. Eu cheguei no box, falei para o Alkinshaw, o Alkinshaw foi lá falar com ele, e chegou e falou para ele, ó, no dia que você pagar os meus pilotos, você pode dizer a pergunta que eles têm que fazer. E ali foi uma... Ali foi uma boa virada para mim. Sabe? Todo mundo até hoje fala, todo mundo fala, tipo, ah, com ele de Mônaco, foi legal? Foi legal. O que eu acho que eu fiz bem? Eu não errei. Eu ganhei em Mônaco com um carro bem ruim, eu não errei, eu não dei chance para ele passar. Se a gente estivesse correndo até, correndo por uma semana lá, ele não ia passar. Porque já... Chegou naquela hora que eu já estava dominando ele, não ia passar. Isso que eu levo como valor. Bernardo, uma pergunta, uma pessoa escreveu aqui, quando eu falei de Mônaco, falou, pergunta para ele do Passão no Schumacher em Malásia e tal. Eu confesso que eu não me lembro. Que história é essa? Essa realmente, para mim, como valor pessoal, para mim, vale 10 Mônaco. Porque essa, na Malásia em 2002, largou, o Schumacher e o Montau bateram na primeira curva. O Schumacher perdeu o bico. Eu passei ele na primeira volta, ele estava sem bico, e eu continuei na minha corrida. Óbvio, ele parou, trocou o bico, ele veio passando, todo mundo. Quando ele chegou atrás de mim, foi até uma situação meio boba, assim, foi uma... uma... uma criancice minha, assim. Eu não fechei nada, na reta, ele veio, na reta, na reta dos botas, ele veio, botou por dentro, passou. Na primeira curva, que era uma curva redonda, para a direita, ficava um monte de fotógrafos ali. Eu pensei dentro do capacete, falei, putz, deveria eu ir para trás do Schumacher, eu vou ficar do lado dele, vai que tira uma foto, eu e o Schumacher. Olha o que eu pensei dentro do capacete. Então, o que ele está fazendo, ele está fazendo a curva, e eu estou dando dança acelerada, para tentar ficar do lado dele, por fora. Ele deve estar olhando, aquele carro laranja, vindo, vindo, assim. Ele vai falar, que idiota está fazendo, né? Nascer da curva, ele tentou dar um estiloso em cima de mim, tentou jogar assim, a traseira em cima de mim, tipo, sai fora. Nisso, ele acabou pegando, tem um cotovelinho, para a esquerda, nisso ele pulou a zebra do cotovelo. Quando ele pulou a zebra do cotovelo, eu saí junto com ele, eu escutei, o barulho do motor dele. A gente já encontrou de tração. O meu carro já estava limpo, já estava saindo. E eu escutei o dele, o dele estava... Porque ele estava na zebra, que na zebra era sujo, o carro estava dando controle de tração, não andava. Controle de tração ficou durando. Eu escutei o dele no controle de tração. E isso me deu uma... Chupou, porque o meu já estava na tração, e mesmo ele tendo o motor mais forte, eu saí bem melhor. Aí, eu vim no vácuo dele, vim no vácuo dele, mas embaixo, assim. E escutando, pá, pá, pá. Ele só trocou a troca dele, né? Eu tinha o câmbio automático, você não sabe ficar olhando a mais... A luz ali, que nem um ano antes. Eu já olhei o meu câmbio, pá, 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 pá. Cambiando também. Quando chegou, eu cheguei, eu estava em uma posição para passar. Eu não ia pensar duas vezes, se fosse qualquer outra. Eu pensei, vou ou não vou? Mas isso tudo rápido, vou ou não vou? Eu pensei, se eu errar e jogar o Schumacher para fora, acabou na carreira. Eu pensei. Mas aí eu pensei. Ao mesmo tempo, tudo vindo rápido, eu pensei, o Senna iria. Peguei, pum, enfiei por dentro. Quando eu enfiei por dentro, eu freiei, ele freou depois de mim. Quando ele freou depois de mim, eu soltei um pouco do freio para deixar o cara escorrer em cima dele. Aí, quando eu já estava do lado dele, eu estava por dentro do lado dele, o meu já estava gritando no rádio. Uau, 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 uau. Tipo, aí eu deixei esparramar em cima dele e falei, passei o Schumacher o cara de Ferrari no auge da carreira dele. Isso foi, para mim, foi muito mais do que segurar o corpo. É, é... Se você procurar, acho que até, acho que é narrado em holandês ou em alemão. Essa, para mim, foi, eu tenho, o único capacete meu da Fórmula que eu tenho guardado é o da Malásia 2002, porque foi o capacete que eu passei o Schumacher. E eu posso falar, poucos passaram o Schumacher de Ferrari no auge da vida e da carreira dele. De Errols, porra! De Errols! De Errols, George Cosworth. O Bernal, de 2002, seu companheiro era o Frentzen, que aliás, tem uma história muito boa com o Schumacher, que os caras não se gostavam, um roubou a mulher do outro e tal. Com ele, a relação foi melhor do que o Verstappen ou não? Foi, foi. Mas ele andava muito mais que o Verstappen. O Frentzen é bom biloto, pô. muito mais. O Frentzen, realmente, eu já estive em equipe com o Button, quando eu era piloto de teste da BAR, já estive em equipe com o Sato, com o Verstappen, com o Saulo. O Frentzen era o melhor piloto que eu já estive na equipe. Absolutamente. Ele tinha muita técnica, ele era muito técnico. O que faltava pra ele? Faltava pra ele quando ele ia pra uma equipe grande, ele tremia. Na Erros, que tava tudo pra ele, ele tava em casa. Então, o Frentzen foi um cara que eu tive uma relação muito, bem melhor com ele. Não posso dizer que, tipo, não é santo também, porque teve na Alstra, eu ia classificar melhor que ele e ele me fechou na minha volta mais rápida. Tipo, tem 12 carros na pista ao mesmo tempo. Não vai fechar o teu companheiro de equipe. Ele me fechou, eu pedi desculpa, mas fechou, sabe? Não era santo, mas ele era muito mais, digamos, civilizado que o Verstappen. O Verstappen não tinha relacionamento nenhum. Ele não falava hoje, não falava nada. A situação era tensa. Com o Frentzen, eu conversava, trocava informação. O estilo de guiar era mais parecido com o meu também. Ele era muito rápido em classificação, não tão agressivo em corrida. O Verstappen era um cara que largava muito bem, que era agressivo. Era dois pontos completamente diferentes, mas eu boto o Frentzen muito na cima do Verstappen. Bernoldi, comparando carros, 2001, 2002, qual era a melhor? 2002, certeza. O motor era melhor, vibrava muito o motor. Então, eu quebrava às vezes. No Brasil, quebrou a suspensão quando eu bati ali no warm-up, quebrou a suspensão também do Frentzen na corrida. O motor vibrava muito. Então, como era tudo de carbono, acabava uma peça sempre quebrando. o que aconteceu com o carro? O carro 2001 não tinha downforce, nenhum. Então, o carro 2002, o que eles preocuparam? Downforce, downforce, downforce. O carro veio com o volante muito pesado, mas ele já tinha o volante hidráulico, não era mais um problema. Mas, o carro tinha downforce, mas ele tinha muita raça também. Então, às vezes, a gente ia para uma pista que parecia que não ia andar bem, a gente não andava bem. A gente foi para uma pista do Brasil, que parecia que a gente ia andar muito bem e a gente foi horrível. Foi pior do que 2011. 2001 foi pior, eu classifiquei atrás do Weber. O carro, na subida ali, não tinha motor para empurrar ele para cima, porque dava muito a raça. E falando ainda de 2002, porque a Aeros não a completa aquela temporada por causa de grana, a última prova foi a Alemanha. Como é que foi ver essa questão da grana sumindo? Isso, um, em relação à equipe, dois, em relação à Red Bull, assim, nesse planejamento. vocês trabalharam muito para chegar lá. Como é que o Marco estava nesse caramba? Entendeu? Foi uma... Essa época foi... Digamos que o começo de 2002 foi muito bom para mim. Eu estava andando bem, estava me conhecendo mais, sabe? Eu já não era, sabe, tipo aquele bicho do mato ali no paddock, assim. Eu estava já me sentindo mais confortável, eu já conseguia classificar mais na frente. eu tinha chance de fazer pod, pode não, desculpa, eu tinha chance de fazer ponto. Eu até acho que em Mônaco, se o Márcio não bate na minha traseira quando eu passei ele, eu teria feito ponto naquela corrida, que depois eu rodei, que me jogou para fora, porque o pit stop foi ruim. Eu teria feito, sabe, tinha uma perspectiva grande. No Canadá, eu estava andando bem. Então, na Malásia, como se fosse o Passeio Schumacher, eu estava me sentindo bem, só que começou a situação e a gente parou de treinar. Ali foi meio estranho, porque em 2001, a gente treinava muito, 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 o carro não andava, a gente não tinha o que treinar, a gente ia lá treinar. Em 2002, tinha o que treinar, tinha o que testar, e a gente não ia, porque o dinheiro estava encurtando. O Frensio começou a me falar, ah, já te pagaram? Eu falei, ah, pagaram o começo, geralmente são quatro pagamentos, né? Ah, pagaram o primeiro. Só não estava, não estava nem isso, não pagavam, não. Estava com a cabeça em outro lugar. Ah, para mim, o segundo pagamento faltou. Eu falei para o Marco, o Frensio falou que faltou o segundo pagamento. Mas, não se preocupe com isso. Eu não realmente não estava preparado com isso. Aconteceu que em Mônaco, eu tive que correr com a luva do mecânico, porque eles pararam de pagar a Esparco. E a Esparco, eu tinha. Ah, não pagaram a Esparco? É, Esparco. Uma coisa que eu gostava, eu sempre gostei, eu sempre gostei de luva nova. Eu, sapatilho, eu podia fazer, até na Fórmula, eu podia fazer com um, dois pares, o ano inteiro. Treino, corrido, não ligo para sapatilho, mas eu sempre gostei de luva nova. Eu usava uma luva nova, vou dizer, cada dia, assim, na época daquela época, na Fórmula 1. E eu, não tinha luva. Eu tenho a mão pequena, tipo, tamanho 8. O mecânico de luva menor era tamanho 9. Fui com a luva do mecânico, mão cheia de bolha. E essa luva estava no Canadá. Essa luva estava em manicurso, essa luva estava em silverson, e não tinha mais que tocar a luva, era a luva do mecânico. A gente começou a ver que a situação estava ficando ruim. E chegou em manicurso, foi o pior dia da minha vida, acho que foi, na sexta-feira a gente não treinou, porque o Alphi Fala não tinha apago o motor, a cosa não ligava o motor. Para você não ser desclassificado, você tinha que tentar classificar o carro. Então, o que ele falou? Vocês vão dar uma volta, vocês vão completar a volta. E ele falou bem assim para mim. E você vai passar o primeiro setor rápido, o segundo setor rápido, de gira, passando o Edson lá no palco, o último setor vai tirar o pé, e você não vai classificar o carro. Porque eu te garanto, se você classificar o carro, vai ser a última volta que você dá com o meu carro na sua vida. Você vai largar amanhã, o carro vai parar na primeira volta, garanto, e vai ser a última. Saí, dei a volta, tirei o pé. Na volta que eu estava indo com o box, eu queria, muitas duas voltas que eu fui lá no fim de semana inteiro, viu? Fiz o primeiro setor, fiz o segundo setor, e o terceiro setor, a entrada do boxe em manicurso antigo, não era o globo. Você fazia um S e ia reto para o boxe. E aí você já virava, ia ali e fechava a volta. Não é que eu vou reto, freio, viro, ligo o limitador, e eu boto o carro no 104%. É 104 ou 105? Era 107. 107. Eu boto o carro dentro, entrando no boxe. O meu engenheiro falou assim, o que você fez? Eu falei, você mandou? Tirei o pé? Ele falou, não, na volta de ir para o boxe, eu queria aproveitar, andei, botei o carro. Na última saída, o Schumacher melhora o tempo e me tira do 107%. Bendito Schumacher. Aí, o que aconteceu? Naquela noite ali, o Fisichella bateu de manhã e não correu. Eu estava saindo do boxe, saindo da pista, não ia correr, eu ia voltar para a Mono, o Marco me liga e fala assim, ó, essa é até interessante. Ele falou assim, onde você está? Eu falei, estou 5km da pista. Ele falou, volta, tira a camisa da Erros, bota uma camiseta e volta para o padó. Eu falei, por quê? Ele falou, o Fisichella não vai correr amanhã, você vai correr na Jordan. Entra, sem camisa da Erros e vai para o boxe da Jordan. Eu falei, tá. Quando eu parei no estacionamento ali, ele estava me esperando no estacionamento. Ele falou, a gente tem que esperar o Alkinshaw liberar. e o Alkinshaw não liberou. Então eu não corri. Teria sido uma boa opção, sim, teria andado com um carro que era melhor e teria largado em último. Talvez eu tivesse feito alguma coisa, talvez a equipe gostasse de mim, mas não deu para correr. É, a Jordan Aquiliano foi bem honesta, foi sexto lugar no campeonato. O Sato deu em quase todas, né? Hã? Isso, que o Sato não terminava a última. Exatamente, é. E essa história eu não sabia mesmo, é interessante, porque quase pingar na... E curiosamente, a corrida seguinte, que é a Alemanha, é a última. Ou seja, a Erros já devia estar nesse mega fim de feio e te seguraram. Como é que foi a Alemanha? Como é que foi a Alemanha e a hora que... A Alemanha foi completamente normal. Treinou na sexta, treinou... Estava meu pai e minha mãe lá por a última vez que eu fui, eles estavam lá. treinou normal, classificou, o carro quebrou na corrida. Normal também, a Erros quebrar. Quebrou na corrida. Daí era... Daí era as férias de verão. Eu fui viajar, voltei para a Europa para ir correr na Hungria, engenheiro fazendo debriefing, fazendo tudo normal. Chegou na Hungria, os caras não apareceram. Eu estava na Hungria e falaram, fica no hotel, a gente não vai correr. Eu fui um dia na pista lá, falei, fiquei lá... O Frentzen também estava lá? Estava no hotel. O Frentzen não foi na pista. Eu fui, falei com os convidados ali em cima do paddock, eu não fui nos boxes, eu fui em cima. Na sexta-feira, falei com os convidados ali da Orange e fui embora. Na próxima coisa, a gente não foi para... Bélgica. Bélgica. Eu fui para a Bélgica também. Falaram lá. O Frentzen me falou, eu não vou. Mandou a mensagem, eu não vou. Quando eu falei... Daí eu falei, eu perguntei para o Marco, falei, ah, o Frentzen não vai vir. Ele falou, é, o teu companheiro vai ser o Alonso. O Alonso vai fazer essa corrida com a Airos para pegar experiência. Daí, chegou na sexta, chegou na quinta, o Alonso não estava lá também, só estava eu. Na sexta de manhã, a gente fez o debriefing, carro no box, eu não tinha companheiro aqui, mas eu ia andar. Botei o macacão, tipo, o Massage, botei o macacão. Na hora que eu estava no motorhome, o Alphishow falava, espera um pouquinho, tem que finalizar um contrato, espera um pouquinho, senão vai treinar agora de manhã, vai treinar à tarde, mas de manhã não. Também não treinou à tarde. Aí amanhã, perguntei, a gente teve briefing, o que vai fazer no... Porque na corrida da Inglaterra, a gente não treinou na sexta. A gente treinou só no sábado. O Alonso já falou, a gente vai treinar só no sábado. E... Ah, tá, beleza. Vamos no sábado, cheguei lá no... Um amigo meu me mandou uma mensagem, falou, pô, eu estou aqui, você me consegue uma credencial para amanhã, para o sábado? Eu estava jantando no motorhome, eu olhei para a menina que cuidava da credencial, ela falou assim, você me consegue uma credencial para amanhã? Ela falou, amanhã o quê? Eu falo, não, porque amanhã um amigo meu vai vir aqui. Ela falou, vai lá na garagem ver como é que está o box. Eles foram embora, o Alonso já foi embora, o Daniel Aldeto, que era o vice-presidente, o Mike Coffin, que era o designista do carro, eles foram embora e não falaram nada. Eu estava na pista achando que eu ia... Eu subi lá para o mecânico, estava me gelando, o meu mecânico estava ajudando a desmontar o box. Ninguém te falou, ninguém te falou nada. Não, daí nunca mais se deu o telefone, nunca mais. eu fui na equipe, o Walken Show não estava na equipe, eu falei, vou pegar meus capacetes, então, não tinha capacete, não tinha macacão, não tinha nada. Eles não pagavam os mecânicos, os mecânicos vendiam meus capacetes e meus macacões na eBay. Em 2002, tinha vários capacetes meus de Fórmula 1, que a Bell dava para mim, era um por corrida, na E2 ia para vender. Os que eu usava, já tinha usado uma corrida só. Assim foi. E como foi eu passo, porque assim, aí acabou a sua carreira na Fórmula 1 de competição, se depois foi para a BAR e tal. Mas com a Red Bull você continuou mais um pouco, acabou, como é que foi? Sabe que dá tudo errado? O meu contrato com a Red Bull era de quatro anos. Era anda na 3.000, anda bem, vira upload test. Vira upload test e vira upload de Fórmula 1. vira upload de Fórmula 1, continua a Fórmula 1 e daí vai com as tuas pernas. Se a gente quiser ficar com você, a gente tem que renovar vitalício. Tinha que levar a bisnaguinha da Red Bull, a latinha da Red Bull sempre. Um patrocínio mais simbólico, mas para sempre. No começo do segundo ano meu na Erros, a situação foi a seguinte, que na Erros eu tinha mudado há três anos. O primeiro ano era a opção do Alpin Shaw. Se ele não me quisesse, a Red Bull tinha que continuar com ele e eu ia embora. Na corrida de Hockenheim de 2001, que foi a minha melhor corrida na Fórmula 1, eles me falavam que não vai continuar com você, eu recebia a carta. Mas não vai continuar com você. Eu fiquei meio puto, não sei o que, falei lá com o Marco, com as do Verstappen, não sei o que. Aconteceu que eu classifiquei todas até o fim do ano na frente do Verstappen. E eu fiz várias coisas melhores que ele. Quando chegou na última corrida no Japão, eu dei um pau nele lá, eu nunca tinha andado lá na pista, eu dei um couro nele. Aí chegou... Eita. Bernoude, só me dê um joinha se vocês estão... Ah, voltou, voltou. Eu dei um corneio. O Moakenheim falou que você vai fazer... Era a cura dia 13 de outubro, meu aniversário 19 de outubro. Eu falei, eu vou para a Europa, eu vou para a Áustria, depois eu vou para a Itália passar meu aniversário lá com os amigos. Eu achei que eu estava desempregado. Ele falou, quarta-feira vai na equipe. Falei, vai mandar embora, né? Cheguei lá quarta-feira, a hora que eu entrei na sala dele, estava o advogado, ele falou, a gente está pegando a opção dos dois próximos anos e só não fale nada, o teu companheiro não vai ser o Verstappen. É ele que está sendo mandado embora. Aí eu continuei na Hervo, só que daí eu tinha um contrário de três anos, daí eu fiquei meio que travado ali. A Red Bull deu esse... Deu todo esse problema, não treinava. A Red Bull querendo entrar numa equipe mais, para fazer a equipe que eles sempre sonharam. aconteceu que ele não deu... Terminou o ano, o Marco falou, a gente não vai continuar, a gente não tem onde colocar você e acabou. E era o fim do contrato, realmente. Então, acabou o contrato com a Erros, acabou o contrato com a Red Bull e eu estava no mato sem cachorro. E nesse mato sem cachorro, quando apareceu, sei lá, de repente um gato, alguma coisa, que foi a história da BAE, como é que você tentou continuar no jogo, Bernardo? Putz, realmente estava com uma coisa, estava com um mal-estar pessoal, assim, sabe? Eu queria... Eu falei, pô, eu não acho que estou fora por ter feito cagada, sabe? Eu acho que eu merecia estar lá. Então, o que aconteceu? Eu recebia várias ligações, de protótipo, de fábrica para correr de protótipo com uma equipe de fábrica para correr alemãs, coisas. E eu respondia, não, eu quero ganhar a Fórmula 1. Não, obrigado, eu quero ganhar a Fórmula 1. Isso era um erro para mim. Pensando na carreira para muitos anos, foi um erro que eu fiz, mas era o que meu coração dizia, eu queria ganhar a Fórmula 1, não queria ganhar outra coisa. Eu sou bem franco nisso. Eu nunca consegui ter a mesma motivação guiando nem quando eu ganhava a Fórmula 1 ainda. Eu era muito melhor ator de Fórmula 1 porque eu era a Fórmula 1, de ET, de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 que eu queria ali que meu coração estava. E as pessoas me ligavam, tipo, recebi ligação da Audi, recebi ligação da Peugeot, e eu falava, não, eu não quero. O que aconteceu? Eu fui, eu encontrei um cara, chama Didier Coton, ele é manager do Bottas, foi manager do Hamilton, na época era manager do Hackney, do Panisse, esse cara era muito bom. Eu encontrei ele em um restaurante em Mônaco, e ele falou, você não pode estar desempregado com 24 anos, você não vai se aposentar com 24 anos. Ele falou, eu só quero andar de Fórmula 1, não quero andar de nada. Ele falou, mas talvez isso nunca mais aconteça. Ele falou, bem sincero, talvez isso nunca mais aconteça. Você tem que andar em alguma coisa, senão se você não andar de alguma coisa, a Fórmula 1 não vai voltar. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, eu não sei o que você faz, eu só faço. ele falou para mim, o que o Cesare Shioni me ligou e falou para mim, eu sou dirigente da World Series, você quer vir correr para a gente? A gente encontrou uma equipe que te paga, não é boa, mas é a única que dá, e você vai correr, vai ficar ativo. Eu liguei para o DJ, falei, o que você acha? Ele falou, você tem que estar ativo, você realmente tem que estar treinando, tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar fit, você tem que estar preparado, você não pode estar, se aparecer a oportunidade que eu acho que não vai aparecer, ele falou bem certo, não acho. Se você estivesse vindo falar comigo, há quatro meses atrás, quando você era um piloto de Fórmula 1, eu garanto que você não teria saído, porque eu tenho meus contatos. Agora você está fora. Ele falou bem isso. Conta, conta, qual é o nome do empresário? Didier Cotton. Didier Cotton. Conta, volta lá para o fio da meada. Comecei a andar de World Series, não estava andando muito bem, tanto que eu corri lá e ganhei quatro provas, ganhei só na chuva. Quando chovia eu ganhava, mas no seco, meu carro não dava bem. Um dia eu estava, eu estava no meio do ano, já em junho, era no verão, eu estava almoçando, jantando com um amigo meu, ele liga para mim e fala assim, o que você vai fazer dia tal, tal e tal? Eu falei, eu não sei. De cabeça eu não sei. Ele falou, então você tem que me responder já, o que você vai fazer nesse dia? Eu falei, o que você quer que eu faça, eu faço. Ele me ligou depois e falou, surgiu uma oportunidade da BAR, o Button ou o Sato estão com o ombro machucado, eles precisam de alguém que consiga treinar três dias com o carro, mais de cem voltas por dia, em Jerez. E os engenheiros foram atrás de informações de pilotos e chegou o teu nome que disse que você consegue fazer isso. Que ano que era isso, Bernardo? 2004. Eu falei, tá bom, beleza. Ele falou, você vai fazer um teste físico na equipe, você está preparado? Eu falei, estou, eu estava bem, eu estava nadando muito, eu estava bem preparado fisicamente, talvez até melhor que eu corria, porque estava com um nó na garganta que eu queria voltar. Então, eu peguei e fui fazer o teste físico, fui super bem e fui treinar em Jerez e o Didier falou para mim, ó, você, você vai treinar esses três dias para eu conseguir, eles vão te pagar X por dia. Se você andar bem, eu posso tentar alguma coisa, se você não andar bem, ganha três dias um puta carro. Falei, beleza. Fui lá, andei, andei os três dias, foi difícil para o pescoço, mas eu andei bem, tanto que quando eu cheguei em casa na semana seguinte já chegou um e-mail, mais dois dias em Jerez, na semana seguinte mais dois dias em Barcelona, e aí foi, eu acabei treinando, testando para eles por dois anos seguidos. No primeiro ano eu fiz muito, no primeiro ano eu fiz bastante, pelo menos eu fiz acho que 18 mil quilômetros, daí no segundo ano eles me falaram, não, eu já vou dar uma folguinha para você, que você cansou, tinha umas épocas, porque eu falo, tipo, não sei, eu falo cinco línguas, então eu fazia muita publicidade para eles, então eu viajava, 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 e treinava, treinava sempre, daí eles falaram, ó, a gente vai dar uma folguinha para você, e no segundo ano eu acabei andando 22 mil quilômetros, mais ainda, a folguinha não apareceu, e foi legal, foi legal, a viagem foi legal, o carro era super bom, a parte de piloto de teste lá era bem limitada, porque eu não podia acertar o carro como eu queria, tinha que, se eu estava no carro do Sato, eu tinha que guiar o carro do Sato, com os controles de tração que ele queria, com todos os séries que ele queria, algumas coisas que podiam mudar um pouquinho a asa da frente, mas era treinar, era literalmente diferente do que quando eu fui para o teste da Sáubre, que eu fazia para me mostrar, em um lugar, ali eu trabalhava puramente para a equipe, então, foi, depois de dois anos eu já estava meio, sabe, meio de saco cheio, assim, não foi a mesma coisa, sabe, mesmo tendo uma equipe muito grande, eu já tinha sido piloto de corrida, e, daí, ser piloto de teste, sabe, é o triplo quadro do trabalho, com menos prazer, com menos reconhecimento, assim, sabe, então, depois do segundo ano, que eu andei muito, eu já estava meio que, às vezes, dependendo do que você vai fazer, você chegava na equipe lá, os caras falavam, hoje você vai treinar software, software você vai passar, você vai abrir a volta e vai fechar lá dentro do box, você vai passar, o dia inteiro, abrir a volta e fechar dentro do box, hoje você vai treinar simulação de corrida, eu já cheguei a fazer duas simulações de corrida no mesmo dia, e isso acaba fazendo o que? No fim do dia, quando sai lá o resultado, lá no AutoSport, lá no site, em qualquer lugar, sai a button, 1,13.8, Bernoude, 1,15.3, não está dizendo, button, X número de pneus, acerto de classificação, Bernoude, dois jogos de pneu, acerto de corrida, então, sabe, isso acabou, isso aí até discutimos, na ideia da equipe, eles não gostavam muito do Sato, então, quando eu treinava com o Sato, era bom para mim, porque daí os engenheiros queriam que eu andasse bem e eu virava melhor, mas quando eu treinava com o button, eles gostavam do button, ele era inglês, então, eu acabava sempre, tipo, ficando para trás, o que acontecia? Eu falei, DJ, a gente não está indo para lugar nenhum, estou fazendo muito teste aqui, está sendo legal, tudo, para todo mundo, para todo mundo, estão olhando, estão achando que eu sou lento, eu diria, não, fica tranquilo, tranquilo, vai aparecer oportunidade, mas nunca apareceu, nunca apareceu, para correr, nem na BAR, pintou alguma, quase, assim, ou não? Não, não, porque a BAR, o Sato tinha a Honda, a Honda criou o Sato, e a, e a equipe queria o button, o button estava andando muito bem, ele estava numa, de certa forma, estava andando muito bem, então, não tinha espaço ali, daí, o que aconteceu? Como eu não andava, a única, a única, as pessoas que conseguiam saber, se eu andava bem ou não, era a BAR, a própria BAR, porque eles sabiam o que eles davam para mim, como não tinha espaço, se eu estou fazendo uma simulação de corrida, a Toyota, ou a Jordan, ou a Jaguar, vai me pegar, porque eu estou andando mal, porque eles vão pegar o cara, que terminou em décimo quarto do treino, então, e é isso que acabou pegando. Bernardo, alguém agora, pouco colocou assim, antes de começar a falar da BAR, falou, conta as boas histórias da BAR, tem alguma boa para contar da BAR? Não, a BAR, tipo, eu já era mais, eu já era mais adulto, eu já não, eu já tinha feito alguns erros com o Sauber, com o Dr. Marco, com, a BAR eu já era mais certinho, eu já fazia mais preparação, física, eu era pôr de teste, uma equipe bem séria, muita, muita política dentro da equipe, sim, muita política, mas, eu era pôr de teste, então, não é, aquele, você não tem aquele mesmo, você não tem aquela ascensão, você não tem aquela importância tão grande quanto o píloto de corrida, o píloto de corrida, você chega ali na, na minha época, pelo menos, na Fórmula 1, tinha 22, que estão lá, 20, estão lá no céu, e o resto, são merda mortais, era assim, na minha época, quando você era pôr de teste, não era tão assim, então, não tinha muita história, assim, boa, sabe, eu treinava muito, o carro era muito bom, eu fazia muita publicidade, como eu falei, até cansava muito, mas, não, 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 não foi assim, uma, não tinha história. Ô, Bernardo, pra gente até se encaminhar, porque eu queria te agradecer muito o tempo, se encaminhar pra um desfecho, que eu acho que isso é muito importante, até pra quem é molecada, que tá assistindo e tal, você citou algumas vezes, essa coisa de maturidade, de cabeça no lugar, de talento, que não ganha o jogo sozinho, quando você olha pra trás e faz esse balanço, assim, mas não o balanço do que acertou, o que errou, porque o jogo é jogado na hora, e as escolhas são tomadas na hora e tal, mas, quando você pensa na sua velocidade, em comparação a outros caras, que eram muito bons, e da coisa não ter dado 100% certo pra você, te ver na cabeça essa coisa do, porque hoje em dia, a sensação que eu tenho é da Fórmula 1, todo mundo entendeu que o jogo é, é um business muito amplo, todo mundo que tá lá entendeu que ser rápido, mas eu acho que naquele começo dos anos 2000, vídeos brasileiros, eu já conversei com o Pisonia, Pisonia é a mesma coisa, o cara muito rápido, e que fala, pô, eu acho que eu não entendi o jogo completo, é mais ou menos isso? Eu acho que, teve dois momentos, assim, realmente importantes na minha carreira, eu acho que, antes do como, que, bem dizer, eu corri 15 provas na Europa, eu ganhei 9, as outras eu quebrou, todo mundo falava bem de mim, todo mundo queria eu, e eu tava indo muito bem, eu fiquei em como, eu comecei a andar, eu andei pior. Eu acho, honestamente, eu não fui tão bom, quanto eu era antes, eu perdi alguns décimos ali, quem me filta ali, deu, mas, isso, uma coisa que marcou um pouco, o fato de eu ter ficado em como, a minha missão, e, eu também, fui um pouco mal, sabe, hoje em dia, hoje em dia, tipo um piloto, chega pra treinar, numa equipe, ele chega já, tão preparado quanto o piloto, ele já tem preparação, preparador físico, desde que tem 3 anos no kart, ele já tem um coach, ele já tem, na minha época, eu não tinha coach, a gente tinha preparador físico, a primeira vez que eu peguei um peso, pra ir na academia, foi que eu tava indo pra falar 3 mil, imagina, já tinha ganho, várias coisas, eu falava 3 em inglês, eu era campeão europeu, eu nunca fiz pra academia, não precisava, eu tinha aquele pensamento, eu tenho talento, eu sou rápido, e isso vai me levar, me leva, me leva sim, hoje em dia, já não leva, então essa parte, essa maturidade, hoje em dia, você tem que ser um completo, hoje em dia, você é uma imagem, você é um marketing, você é um robô, você é um robô da equipe, você tem que falar, você vê na Indy, na Indy, meu Deus, quando eu corria na Fórmula Indy, o cara tava lá, eu disse várias vezes, o cara foi porcaria, o cara terminou a corrida em 18º, que penos os patrocinadores, que são 10, e fala, a gente tá vindo super bem, super legal, eu saio em 18º, não tá em nada bem, sabe, hoje em dia tem isso, tem esse todo, esse marketing, que na minha época não tinha, se eu tivesse sido mais calmo, mais maduro, teria me ajudado? Sim, mas também, talvez eu não teria ganho as corridas que eu ganhei, porque eu joguei muita corrida fora, mas eu ganhei muita corrida que não era pra eu ganhar, na Fórmula 3, na Fórmula Renault, às vezes eu largava em sexto, na primeira volta eu passava em primeiro, eu arrisquei muito, eu acho que isso marcou minha carreira, talvez isso tenha feito eu ir longe, talvez tenha feito eu ir menos longe do que eu podia ter ido, mas eu ia mudar, eu ia, sim, eu ia mudar como? Eu ia me preparar mais, eu ia ficar mais com meus engenheiros, eu ia treinar mais, isso é o que eu ia fazer, mas arriscar é o jeito que eu guiei, eu sempre ia arriscando, dando tudo. Ô Bernardo, mais duas perguntas, uma, você citou a Indy, eu não vou explorar muito, porque a gente estendeu aqui com a Fórmula 1, você tem três filhos pra criar, eu tô aqui, eu tô ocupando o seu tempo, cara, na Indy, você nas primeiras quatro corridas, sendo que a terceira, você não participou, que é, não sei qual que é, Moteg, seria, seria, você foi, peraí que eu olhei, travou, ah, tá aqui, você foi quinto em Sunpit, e quarto em, tu tá sem senha, voltou, oi, voltou, é, eu não corri em Moteg, porque foi como foi o ano, que juntou, eu era pra correr na Champ Car, eu tava numa equipe que era da Champ Car, então a gente correu com os carros da Champ Car em Long Beach, que eu fiz quarto lugar, foi o meu melhor resultado. Isso, isso que eu ia te falar, nas três primeiras corridas, você foi quinto em Sunpit, quarto em, em, em Long Beach, e depois, e depois a coisa não aconteceu mais, o que aconteceu? Por que com o começo tão bom e depois empenou? Sunpit foi que choveu, e eu sempre prendei na minha cajeira, sempre prendei bem na chuva. Eu larguei em 18º, cheguei até a liberar, de liderar a prova, mas o pit stop não era muito bom, eu cheguei em, eu cheguei em quinto, quinto eu acho, é, quinto. Em Long Beach, foi com o carro da Champ Car, a minha equipe sabia fazer o carro da Champ Car, então, é, eu corri bem, eu cheguei em quarto, corri bem. O que aconteceu depois? Depois veio só o oval, a minha equipe nunca tinha feito oval, eu nunca tinha corrido em oval, e aí, 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 aí realmente pesou, porque foi o ano de transição, aí pesou correr contra a Andretti, contra a Penske, Ganassi, você pode ver que naquele ano nos ovais, até mesmo a Newman Hask, era uma baita equipe, ela não teve resultado muito bom nos ovais, então, foi, foi, realmente foi difícil, e eu tive algumas batidas, eu, é, não, não, realmente foi um ano que não vingou, puro, quebrei a mão no fim do ano, em Sonoma, quando a suspensão quebrou, eu acabei não fazendo as duas últimas corridas, mas, eu acho que na verdade, tipo, as duas últimas corridas, acho que, talvez em Cypress Paradise eu pudesse ter andado bem, mas, realmente, faltou um pouco de equipamento, faltou um pouco de, com a falta de resultado, por eu ter vindo da Fórmula 1, é, tinha um pouco de resistência dos outros pilotos, assim, eu sentia isso, sabe, eu era piloto de Fórmula 1, eu estava correndo ali, no oval, sabe, os caras cortavam o meu ar, sabe, meio que teve um pouco de, nada que justifique ter andado mal, mas, sabe, não, foi, realmente foi difícil. E para fechar, Bernold, você falou que tem três filhos, queria saber a idade, você falou que os meninos jogam hockey, e a menina joga tênis, aliás, muita gente escreveu de tênis aqui, não sei se você também jogava, ou por hobby, ou tal, quais as idades, descreve esse contexto esportivo deles, se é só aquela fase inicial, ou aí nos Estados Unidos já está a coisa mais séria? Eu tenho três filhos, são todos nascidos no Brasil, a menina tem 13 anos, a Maria, aí eu tenho o Bernardo, de 10, e o Rafael, de 7, foram todos nascidos no Brasil, só que eles entendem português, e me respondem em inglês, eles não, mas eles são brasileiros, e o Rafael, bem dizer, ele morou nos Estados Unidos o tempo inteiro, então, ele, ele, ele é o que mais joga hockey, ele quer ser jogador de hockey, o Bernardo, ele não, ele está indeciso, ele andava bem de kart, daí ele parou, daí ele vai para o hockey, ele volta, ele está meio que indeciso, e a Maria está firme no tênis, ela treina todo dia, todos eles treinam bastante, aqui nos Estados Unidos é realmente elevado a sério, é uma coisa que eles incentivam muito, já desde o colégio, e eles fazem esportes que são populares aqui, então, os meus dois, meus dois filhos, a gente mora na Califórnia, e o time da NHL aqui de hockey, é o Anaheim Ducks, eles jogam no Anaheim Ducks Jr., então, eles estão já em uma boa equipe, a gente morava na Flórida, o pequenininho de 7 anos, jogava no time 10 do Flórida Pan, eles treinam, eu tento passar para eles essa mentalidade do esporte, eu acho que eles fazendo esporte, eu estou tirando eles um pouco de confusão, dando um pouco de disciplina para eles. É, tirando que no hockey dá para sair na porrada, porque faz parte do jogo, com os menininhos tem essa regra também, de sair na soquinha? Não, não pode, tanto que as crianças jogam com uma máscara, não pode nem o disco, não bate no rosto, nem o soco, tem uma máscara, e você não pode bater, não pode prensar o outro na parede, tem jogo de corpo um pouco, mas eles não ensinam, e até hoje, os treinadores que meus filhos teve, eles sempre falaram, eu ensino o cara para dar olé, não para bater, então, eu tive sorte com os treinadores que ele teve, sabe, mas eles são muito novinhos, ainda nem sei o que eles vão querer, realmente, se eles quiserem, ele vai, eu apoio bastante, eu acho que o hockey, é bem bruto, mas é bem disciplinado também, tem que treinar muito, aqui no Sábado, todo mundo treina muito, você chega às vezes no tênis, as meninas treinam, às vezes seis vezes por semana, quatro horas por dia, realmente é levado muito a sério. Bernalde, cara, eu queria te agradecer muito o seu tempo, eu tenho agradecido muito essas histórias, porque cara, mesmo várias histórias que os pilotos me contaram, nesses últimos dias, porra, é meio que cobrir Fórmula 1, o cara, a do Pisona, a do Pisona, ele teve aquele embate lá com o Heidfield, pela vaga na Williams, pré-temporada, isso que você falou, do pneu, do horário, refrigerar carro, alterar o downfield, é cada sutileza que se quiser, manipular o jogo, e que a gente, a gente, mesmo a imprensa, mas os fãs em geral, a Vale são sempre muito pobre nesse sentido, porque isso não chega, não é nem porque a gente é safado, isso não chega, então assim, vamos lá, não pode falar, isso você não pode falar, digamos assim, eu sou amigo do piloto da, digamos assim, eu e o Pisona, a gente saiu para jantar, ele treinou na Williams, eu treinei na B&R, saiu para jantar, se eu falar o giro do motor, para ele, que o meu motor gira, ele falar lá, e alguém da BR souber, eu posso ser mandado embora, não tem nem como falar isso, e eu me lembro uma vez, um engenheiro meu da BR, falou assim, se eu quiser, que você pareça um idiota, hoje aqui, eu faço, sem encostar no carro, e se eu quiser, que você pareça um Schumacher aqui, eu faço também, sem ninguém encostar no carro, mas ele, ele falou isso meio na boa, não é que ele estava te ameaçando, era um papo ali, de dois brothers, não, ele estava contando, não, ele não estava ameaçando, ele estava, ele estava falando, ele estava falando, como que funciona, porque eu estava, eu estava, eu sempre odiava, carro que sai de frente, eu odeio isso, carro que sai de frente, eu odeio, não sei andar, eu gosto de carro mais, mais traseiro, mais bailarina, e eu falei, eu estava falando muito do diferencial, o diferencial era eletrônico, na época tudo, eu falei para ele, pô, mas o, tenta fazer o mapa aqui, eu estava tentando fazer, você podia montar o diferencial, para fazer ele ser travado na entrada, solto no meio, você podia mudar onde você queria, por curva diferencial, e eu estava falando com ele, de todas as, as, as ferramentas disponíveis, que tinha para fazer o carro andar, e ele falou, é verdade, se eu quiser que você, pareça um bobo hoje, eu consigo, sem ninguém coçar no carro, nem os mecânicos vão saber, o que está acontecendo, e se eu quiser que você, pareça o chumaco, eu também consigo. O Bernardo, jornalista tem um problema, quando ele acaba a entrevista, vem sempre mais uns três minutos, então assim, todo o cara, que eu entrevistei, eu fiz um pingue-pong final, eu ia te liberar, mas eu falei, agora vai, eu falo o nome, e você faz, ou uma palavra, ou uma frase, e se for alguém, que de repente não tem experiência, você pula, não conhece, não está nada, Tarso Marques, Tarso, Tarso é loucão, Tarso é loucão, conheço desde criança, é loucão, Ricardo Zonta, o Zonta, o Zonta é, ele é, é um menino meio imprevisível, assim, mas ele é, ele não dá, não dá ponto sem nó, não. Eu não vou nem perguntar o que isso significa, porque a interpretação é muito ampla, Ricardo Maurício, meu, é, baita coração, baita, baita menino, baita coração. Família Campos, os irmãos, Júlio e o Marcos. O Júlio, ele herdou os amigos do irmão dele, né, todo mundo era amigo do irmão dele, daí ele herdou e fala que a gente é amigo dele, não, estou brincando, bom, eles, tipo, desde que eu conheci, desde que, bem dizer, desde que comecei no Cátedro, eles estavam sempre junto com o Marco, correndo contra eu, ele que me levou para a Europa e eu mantive amizade sempre com o Julinho, é, tipo, sabe, a gente, bem dizer, nasceu junto e somos amigos até hoje, provavelmente vai morrer amigo. Vamos lá, Mário Haberfeld. Ah, sortudo. É, vamos lá, Helmut Marko. Helmut Marko, Helmut Marko é um personagem, né, ele, sabe que eu, quando eu era, quando eu era adolescente e no começo dos meus anos, dos meus 20 anos, eu achava que ele falava muita besteira e é um pouco, e ele realmente, na verdade, ele falava muita verdade. O Helmut Marko é aquele, assim, é, no mercy, sabe, sem, sem piedade, o que, é, vai até a última gota de sangue. Dietrich Mateschitz. Super gente boa, cara, amigão, tipo, humilde, gente fina, competente, um cara, um cara a 10. O Christian Horner, cruzou o seu caminho? Não, ele corria, ele corria, quando eu corri de forma 3, ele corria de forma 3 mil, ele me convidou para correr uma vez na Arden, quando eles começaram, tinha um patrocínio da Lukoil, de um patrocinador russo, na forma 3 mil, mas eu nem considerei, porque, quando você tinha, eu tinha, eu tinha a opção, ou McLaren, ou Petrobras Williams, ou Red Bull, eu nem considerei, mas tem muito pouco contato com esse povo. Vamos lá, Tom Walkinshaw. Ele já faleceu, não dá para, é, é um cara, que faria o que fosse preciso, para conseguir o que ele, sem, talvez até, às vezes, passando por cima do outro. Jôs Verstappen. Louco. Mais que o Tarso. E o Max Verstappen? Eu acho ele, eu acho ele fantástico, eu acho ele super bom. Eu sou fã dele, eu acho que, eu acho que ele conseguiu, sabe, talvez, essa, ele conseguiu, é, botar, essa loucura do pai dele, a, no, no jeito certo, para, com a dose de talento, para ser um baita piloto. Peter Sauber. Típico suíço. Kimi Raikkonen. Um baita talento. O, Frenzen. O, Frenzen, ele é um estranhozão, como pessoa, mas ele era muito capaz, no que ele fazia, ele sabia muito do carro, muito, eu acho que o, 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 Schumacher. Vai falar o que dele? Não tem, não tem o que falar, tipo, pô, acho que, acho que o Senna é melhor, mas, vai falar o que do Schumacher? O cara era, extremamente completo. Primeiro que, eu acho que o Schumacher foi, ele realmente, até o Senna, a gente tinha aquela impressão, o talento te leva, o talento vai fazer, ser campeão mundial. O Schumacher veio, com talento, com tudo, completo. o Kulta. Um cara de gente fina. É mesmo? Acho que ele é o melhor repórter do que o piloto. É, o Massa elogiou, disse que ele é gente boa. Você tem experiência boa? Sabe que ele é gente fina, sabe? Na verdade, tipo, eu acho que a gente foi, tipo, uma, uma vítima do, do, da ocasião, o Rondelis botou aquela pressão, ele não veio falar nada. Ele veio, o Schumacher, na corrida seguinte, eu acho que ali o Schumacher quebrou a cabeça dele, porque na, 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 na conferência, na, na, na entrevista de quinta-feira, que você tem que fazer, todos, são chamados três pilotos e um dono de equipe, na Coríntia do Canadá, chamaram eu, o Kulta e o Schumacher, e o Willenedo, que era da terra. A primeira pergunta veio pra mim. Eu tô sentado lá, eu, Schumacher, o Kulta e o Willenedo. Porque a primeira pergunta veio pra mim, que era uma coisa de Mônaco, eu pensei, putz, nem queria, o que que você acha da coisa de Mônaco? A pergunta foi, eu ia responder o Schumacher, vendo, Schumacher já, vendo a ocasião de apertar o, de acabar com o Kulta, pegou o microfone da minha, da minha, do meu lado e falou assim, eu acho que vocês devem parar, de botar a pressão no Henrique, e fazer, e ficar atormentando ele, porque ele fez, a gente tem regras, ele fez tudo certo, e o dia que, e o que eu aconselho ele a fazer, se ele tiver a mesma oportunidade, ele a fazer de novo. Ele agiu como um piloto de corrida. Pô, isso é muito. Eu não falei mais nada, não veio mais nenhuma pergunta pra mim, eu fiquei assistindo a, 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 a entrevista. Pô, mas isso, isso é muito bom, porque, além dele te defender, é o que você falou, já era o jogo do campeonato com o Kulta, Dutty, eu só falo, pra ser mais, pra ser mais, literal, só, pra ser mais literal, só faltava falar, me desculpa, o cara tem uma McLaren, ou outra uma Eras, ou é bundão, ou passa logo, né, mas ele não precisou falar isso, e jogou o outro pra baixo, eu não lembrava disso. Ele veio, você, você, veja os pilotos chamados da, 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 da entrevista de quinta-feira, foram eles, a primeira pergunta, a primeira pergunta, de atormentar o Henrique, ele fez, ele agiu com o clube de corrida, a gente tem regras, ele fez, eu recomendo ele a fazer isso de novo, ele acabou com o Kulta, ele livrou a minha, minha cara ali, porque eu fiquei assistindo daí, que nem um juvenal ali. É, Rondelis? Eu acho que foi uma decepção, assim, o jeito que ele, sabe, eu admirava ele, e o que ele falou pra mim, foi uma, foi uma decepção, acho que, na, no, em Suzuka, depois da, da última corrida do ano, tem um karaokê, e foi a última corrida do Hackney, e o Hackney tava fazendo uma festa, tava bem, lá, química, não precisa nem andar, tomando vodka, finlandesa, e o, tava tudo, mundo nesse karaokê, e, uma hora eu parei do lado do Rondelis, e tava o Berger, o Berger olhou pra ele, falou, falou bem assim, pede desculpa, ele hesitou, ele não queria pedir desculpa, ele falou, pede desculpa que você foi errado com ele, o Berger falou pro Rondelis, mas isso é uma história, de um karaokê, e depois, entendeu? Mas ele pediu? Ele, ele conversou, mas ele não falou, me desculpe, então, sabe, ele tinha esse ego, tipo, eu respeito, ele é um cara, talvez, na minha opinião, o melhor chefe de equipe da história da Fórmula 1, mas, eu me decepcionei, que ele chegou pra mim, porque eu não fiz uma coisa mal, eu fui arrojado, eu fiz uma coisa que eu acho que um dono de equipe ia gostar, o Frank Williams me deu parabéns, depois daquela corrida, falou, meu, você fez o que um dono de equipe quer que você faça, e, ele veio e falou isso pra mim, lógico que era, eu tava pisando no calo dele, mas, um pouco de decepção. eu vou fazer a pergunta só pra quem tá na live, que eu não posso, esse de karaokê deve ter sido bom, hein? Kimi, Mika, Berger, pô. Não, não, tava todo mundo, tava todo mundo, e uma hora, esse karaokê, os caras desligavam a luz, a gente tava tudo numa sala, o karaokê era pequeno, aquelas salinhas do Japão, se os caras iam lá fora, desligavam a luz, caía gente, tipo, o karaokê é, era uma salinha pequena, um banquinho, só um pouquinho, e todo mundo, quem tava por fora, ficava em cima do outro, só um minutinho, que o sinal tá oscilando, foi só a gente falar do Mika, do Kimi de um karaokê, que a internet ficou tropegada, peraí, 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 voltou, como que é a história do apagar a luz? Não, apagava a luz, todo mundo já tinha tomado, pedido do Hackney, quando apagava a luz, caía todo mundo, que tava ali, caía em cima, então caía todo mundo, tipo, o negócio era irreconhecível, que aquilo era uma peça, que tinha plano de Fórmula 1, era irreconhecível. Maravilha, cara, Bernalde, obrigado, cara, e o que é legal da gente ter conversado, que essas duas histórias que você contou, da coletiva do Schumacher, alguém escreveu aqui na live, eu vi depois, e essa do Ron Dennis no karaokê, complementaram a história de Mona, obrigado, pô, saúde pra toda a sua família, pra sua menina, que dê tudo certo aí, Bernalde, grandes histórias, obrigado por ter convidado, pelo convite, foi super legal. Valeu, um abração, Bernalde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.